Alô, alô, salve pessoal, salve, mais uma livezinha agora imperial versus ecstatic, nice, nice, tô feliz, tô feliz, eu acho que vai ser um belo jogaço, tá? Vou tirar e botar minha tela aqui, aqui ó, deixa eu pegar o chat aqui, deixa eu abrir o chat, o jogo foi adiantado pessoal e vai começar hein, Vai começar hein, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nossa, peguei muito na hora certa, olha aí ó, aí começou, começou, vamos pessoal, vamos, vai mais um joguinho, humilde né, olha aí ó, deixa eu já aumentar o volume aqui, peraí, volume 0.5, nice, ó, imperial já tá vindo aqui, fortíssimo aqui, fazer um setupzinho na B E a ecstatic tá, tá fortíssima tentando entrar na B, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai, ai, beleza, felps, beleza, felps, olha que delícia, beleza já, já pegou dois, deixa eu mudar aqui, ai, 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 hum, hum, cadê, 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 cadê a gente aqui ó, 3x2, 3x2, legal, vem, olha aí ó, primeiro roundzinho, vamos Espero que o microfone tenha configurado certo aqui, nossa, não tinha arrumado minha cachola aqui ó, pra vocês, vai ficar bonito aí, coisa ruim Nice, segurizar, deixa eu abrir a live aqui ó, o chat, nossa, deu, deu nem tempo aqui, deu nem tempo aqui, já chegamos na, deixa eu botar aqui o Team ID né, como quando de sempre Aí ó, que legal pessoal, que legal, que bonito Que dia, que dia, que dia pra torcer pra Imperial, né Que gostosura Deixa eu botar aqui no chat Vamos ver Aqui Olha aí ó, vamos ver Ó, salve aí, João Lucas Soates Martins Henrique Nogueira Felipe S1245 Aqui É aqui a melhor qualidade? Sim De vídeo é De conteúdo, talvez não Mas de vídeo é Vamos lá pessoal Deixa eu pegar, tirar essa toalhinha daqui Que eu usei pra fazer coisa que eu não posso falar o que que foi Meu manual aqui Tava vendo aqui o controle aqui que eu Esse controle aqui é muito bom, viu, pra quem quiser Da GameStar aí, T4 Cyclone Pro Botei no Story do Insta, muito bom Mas aí ó, vai começar mais um round Vai começar mais um round Nice, vamos ver aqui Olha, começou, começou, começou Ah, gente, CT Na Anubis Lembrando que a Anubis é um mapa que Assim, consideravelmente mais TR, tá Ó, e o Noddus já deu uma queimada ali Será que ele vai ir, ó, já Já foi pra frente o Knicks Meu Deus, olha aí Nossa Senhora Decente Nossa, o Decente já deu uma segurada legal Olha, olha, estão varando tudo aí também Meu Deus, tem um cara dentro do bomb O Kragen Nossa, nunca ouvi esse nome na minha vida Legal, olha aí, 2x0 Vamos, pessoal Que beleza, esse time é muito bom de ver Putz Ai, meu Deus do céu O Mike tá tranquilo? Ó, muito obrigado Arrumei a cabeça Ó o sorteio aí, ó O dublema ao pago botou aí no chat pra vocês Concorra um super mega PC de 11 mil reais Lembrando, né Quanto mais gente participar com o teu link lá de compartilhamento Mais tu ganha a entrada, viu Então, né Aproveita Usa isso a teu favor Não vai deixar pra última hora aí Beleza, mais um roundzinho aqui Cara, esse time aqui, cara Ah, mas por que que não transmite a fúria? Né Cara Porra, tem coisa mais Cadê o 6 aqui? Aqui, ó Tem coisa mais gostosa do que ver esse time aqui, cara Tô falando sério, cara Tô falando sério Ó, o Phelps já viu um cara ali Ih, o cara viu o Phelps Aqui deu ruim Aqui deu ruim Phelps tá com a MP Foda-se Os caras tão Tão com Aqui, ó O Vini tá aqui também com o Phelps, né Legal Deixa eu ver como é que tá no meio aqui Decente tá Dando aquela olhadola Opa Opa F Só tem um cara de AK Lá na Hum Phelps conseguiu pegar um Mas foi pegado Foi pego, né Esse é o português correto Cadê os melhores comentaristas? Ah, pessoal Eu não sei Daqui a pouco talvez eles cheguem aí Mas vou te falar, viu Esses comentaristas tão de brincadeira, viu Porra Tão de brincadeira Olha aí, ó Os caras tão querendo entrar na B O Henrique já O Henrique já viu Já viu Já viu Legal Noei já pegou o Nodius Lembrando, tá, pessoal Os caras lá tem só uma Kairoi Tá com o Kragain O Kragain vai tomar uma Olha o Kragain aí, ó Tomou uma Molotov no P Né Parece que ele quer dar uma queimada Ó, não deu queimada Legal Ó, tá o Noei aqui E o Henrique E os caras tão entrando E eles tão safe aqui Eles tão safe Ó, o cara vai clicar Clicou Clicou Noei tá dando uma olhada Henrique deu uma picadinha Ó, o Noei Hum, o Noei foi pego de lugar Nossa, aqui tá difícil Aqui tá difícil Aqui tá difícil 3x1 Clutch do Henrique Cadê o outro cara? Nossa, o outro cara tá lá, ó Hum, aqui tá duro Nossa, aqui tá muito duro Nossa senhora Aí Henrique pegou um Mas é impossível Aqui não vai ter que fazer Aqui é pegar kill só Pra não dar mais tempo É Ah, cara Puxa vida 2x1 Mas tá tudo bem Tá tudo bem Calma, calma Tudo sob controle Esse aqui é o banco Esse aqui é uma MD3, tá pessoal Esse aqui é o primeiro mapa É, aqui mano é furo Negócio imperial É, 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 é Não, mas realmente Eu tô brincando aí, tá É, mas realmente Eu tô preferindo assistir a imperial Porque, cara O jogo da fúria ontem Tava muito arrastado Aquele jogo lá Não Aí agora Tinha que decidir, né Vou transmitir qual fúria Ou imperial Porque os dois estão acontecendo Ao mesmo tempo, né Eu prefiro muito mais assistir imperial Ó, sinceramente Olha só, já tá Tá acontecendo aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu O versículo a gente tá tentando encontrar Encontrou a Daegle Ó, o Vini aí Da na Estrifadola, né É, aqui 2x2 Mas legal que a imperial já garantiu Esses dois primeiros roundzinhos, né Isso aí é muito importante Muito importante Quais são os mapas Cara, overpass Ah não Ela tá errada ali F É que tá errada Porque o nosso programador Botou os mapas errados aí Nice Mas é isso, né É, mas é vertigo Deixa eu olhar aqui pra ti, ó Os mapas são Peraí, deixa eu fazer a página aqui Vai ser Anubis, Inferno e Vertigo É, Anubis, Inferno E aí se precisar, vertigo Beleza Nice, pessoal Lembrando, tá, pessoal Se quiserem aí Pressionar o dedo no meu botãozinho, tá Isso ajuda bastante A fazer a live ser entregue Pra mais pessoas Nice, nice Ó, o Felbis já tá aqui Avançando de novo Essa avançada Legal, legal Dominou aqui Tem muita informação o Felbis Mas se morrer Né, se avançarem nele Não tem pra onde ir, né Esse que é o único duro só Legal Cadê o Vini? Cadê o Vini? F, F Ó, o Vini pegou O Vini pegou o outro O Noe já tava aqui também E sobrou só um Aí Que beleza Ó, aí Meu Deus do céu, cara Meu Deus, você tá vendo É um dando back pro outro, cara É muito gostoso É muito gostoso É muito gostoso Imp picou Anubis Vamos ver aqui, ó Ó, pessoal Desconsiderem esses mapas Que tão aí embaixo Da tela, tá É A Anubis É pique da Imperial Tá, pessoal A Anubis É pique da Imperial A Inferno Pique da Extatic E a Evertigo É o Decider A Imperial Tá com 62% de vitórias Aí na Anubis Pessoal Pessoal Ai, ai Uh Olha o Vini Linguissoide Ai, cadê o Vini Ai, F Olha o Decint Chegando aí Olha o Decint A gente ainda conseguiu pegar F Aqui é No Way contra 2 No Way contra 2 Por favor, No Way 3x3 3x3, pessoal Lembrando aqui é TR Então Tá tranquilo Tá tranquilo Gostoso demais Assistindo o Vitor Olha aí Que feliz Nice Pessoal Eu tô muito contente Viu Com a nossa livezinha aqui Eu tava olhando ali As anteriores Eu acho que a qualidade Tá boa Dá pra melhorar Uma coisinha aqui Outra ali Mas tá Eu tô contente Com o resultado Até então, né Claro que eu sou Eu também não É Sou novo Nessa questão aí De fazer live Então Eu vou aprendendo Junto aí Com a gurizada Aí Tá ruim pra imp Se perder esse mapa Vai ficar duro Cara Não tá ruim não, cara Não tá ruim não Esse mapa aqui É pique da imp, né Lembrando Mas É Deixa eu ver aqui, ó A próxima é inferno É, inferno é dura, né Inferno é A inferno aí é dura A imperial Nossa Aparentemente A imperial não joga inferno, né Então tá Realmente tá Tá complicado Aqui É Esse mapa aqui Vai tá duro mesmo Realmente Concordo Se perder esse mapa aqui Vai tá duro pra imp É verdade Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Essa rede Que arra aqui Aí Vou botar na tela do Nauei Aqui Nauei Nauei Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui Me dá uma mão Me dá uma mão Nossa F Nossa O cara pegou cego No way O Phelps Me... Aqui desandou Aqui desandou Pegaram o Vini ali Nossa O ruim é que cada hora É um... Eu quero... Opa Legal Descente pegou aí O Quenix Descente pegou O Quenix Bom A B é deles Né pessoal A B é deles Ó O Salazar tá com a C4 Tá chegando aqui Hum Acho que ele viu o Henrique Acho que ele viu o Henrique Kraguin vai plantar O Salazar Tocou uma flechzinha Consegue o Ren 4x3 Vitão Ah tá Ah sim É verdade É verdade Boa Boa Ainda bem que tu avisou Viu Deixa eu botar aqui Ó Aí ó Deixa eu terminei até um pouco Aqui talvez né Ó Achei que tá bom né Tô movendo assim Muito obrigado aí Viu Luka Muito obrigado Sim é melhor sim Deixar assim É que agora tá com o negócio É que tá errado aquela Opa 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 Olha aí O Vini pegou Não tava atento Legal Fizeram um stake A Meio avançado né Ó Ó Ó Nossa Eles estão em um comboio Isso eu gosto disso Eu gosto muito disso Eles vêm em comboio aí Ó No way Tá vendo se tem base CT né Mas não tem Ó Opa Opa O pessoal tá querendo vir entrar na A O pessoal tá querendo vir entrar na A Olha aí os caras aqui ó Mas tão recuando Tão recuando Tão voltando pra B Nice Tomar uma aguinha né Pessoal lembrem de tomar as suas aguinhas Tá Aí Nice O Vini pegou Farmaram mais uma casinha Acredito que a Imperial vai guardar aqui né Pegou essa casinha aí Acho que é melhor Melhor coisa agora é dar essa guardada né Vai andando juntinho aí Descente tá olhando Ó Ó o Vini aqui ó O Vini vai vendo a base CT aqui Ver se tem alguém O ruim é que eles estão sem colete né Então Se o cara Por exemplo Nossa Se eles ficarem muito juntos aqui Eles estão sem colete O cara começa a atirar aqui Né Aí A mira fica bamba Do decente e do Vini né Você vai acertar um tirinho em cada um Deixa eu ficar mais Mais aqui assim É Aqui é duro também né Não sei também Onde é que poderia ficar Ali é uma Aqui é uma região delicada né Porque se ficar muito aqui Esse cara aqui Ele é visto primeiro pelo TR né Mas tá Tá Beleza 5x3 Lembrando que esse mapa é TR Já estamos com 3 pontos CT E a Imperial Tá demonstrando Uma certa agressividade positiva Né No início dos rounds ali Em alguns rounds Ela Deixou Ela fez Eita Ela fez uma avançadinha Um pouquinho mais agressiva E isso faz com que os TRs Tenham mais medo né De avançar De forma tranquila Isso é bom Eles demonstram Um domínio de mapa melhor Olha aí ó Salve Silva Água que o passarinho não bebe Não Essa aqui é água Essa aqui é água mesmo Vitor Já caiu com Fiat Spinner Com Scout E revólver Ainda não Nunca caí cara Nem no CSGO Cara E olha que são anos Aí jogando né Porque eu acho que Que eu não sei pessoal Opa Legal Naoi pegou aqui Ó 4x3 pessoal 4x3 Que bonito Eu acho que eu nunca É muito raro Eu cair com cheater Mas por que que eu acho isso Tá pessoal Não é querendo né Modéstia a parte Quando eu jogo Eu tento ser bem educado Respeitoso Com os colegas de equipe E Isso eu acho que aumenta Lá aqueles pontinhos Lá o Trust Factor né Tá E aí Cara é muito raro Eu cair com Um cheater Assim Muito raro Tanto que No CS2 Acho que eu caí Umas duas vezes Com cheater E aí Os cheater Não eram os que gira né E no CSGO Se eu caí Eu não Nossa Não lembro Nossa F O Vini tomou Aqui tá duro O decente já tá aqui Na Ó O decente O decente Acho que não viu Hum E ó A BTS E o Gaules aí Nos sabotando Meu Deus Aí 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 Fiz uma coisa Aqui Pô a gente Acabou de ver Será que dá Pra acelerar Aqui Ó Ó Tá chegando Aqui É que rebobinou Rebobinou Tudo aqui Ó Tá Voltamos aqui Legal Replay né Ah F Deixa eu entrar de novo Deixa eu entrar de novo Aqui que tá duro Aqui É É a Qualidade Valve né Pessoal Nice Nice Puxa vida Eu acho que os caras Botaram um delay maior No meio do round né Bom Mas vamos lá Ver de novo Então O round Tira É Não é que Restartaram Pessoal É que Como é que eu vou explicar isso É que a Gol Tivera é transmitida Aqui Os caras podem escolher o delay né Ó Ó Ó o que aconteceu aqui no início do round É o mesmo round isso aqui tá Aí Rebobinou aqui né Rebobinaram nós aqui Mas eu não vou acelerar muito agora Porque senão A gente vai ficar A gente vai ficar muito atrasado Quer dizer Muito atrasado não A gente vai acabar Travando de novo né Eu acho que eles devem ter mudado o tempo de delay No meio do round Da partida né Que é transmitida pelo CS Mas é isso aí ó Ela arrasa Ela arrasa Nice A quem interessa sabotar a live do Ditozão É Essa é a pergunta que eu te faço Por que que fariam isso né Tô brincando pessoal Acho que ninguém tá sabotando não É que é uma É uma paródia né Uma Olha que desgraça Tá travada essa demo aí Agora pulou lá pra frente Aí ó Vamos Uh F Tá 5x4 6x4 né Tá Nossa Henrique Henrique Saiu fora E o Patti Tá chegando aí ó Opa Alvine Aí ó Legal Tirou a arma Bonito Bonito Ó 6x4 Acho que agora vai voltar ao normal né Eu espero Olha aí Vitão Uma pergunta sincera Eu pelo menos sinto falta dos vídeos Pô mas a gente postou um vídeo na No Quantos dias? Uns 2 dias atrás Mas sim A gente tá fazendo A gente tá privilegiando A qualidade nos vídeos Por isso que tá A gente tá postando um vídeo a cada 6 dias Por aí né Porque a gente tá tentando Falar alguma coisa Só quando tem alguma coisa pra falar né Não ficar Enrolando E nem dando um monte de informação errada Então Dá trabalho fazer os vídeos Por isso que Às vezes A frequência Diminui um pouco né Às vezes Pessoal Pra vocês terem noção A gente fica 3 dias Estudando um tema Pra garantir Que a gente não vai falar bobagem E aí tu pode ver né Tu pode até Por conta própria Verificar Opa Hum F Pode verificar Que as informações Que a gente passa Nos vídeos Sempre são muito precisas E Tem um nível bem alto De né Estão bem corretas né Porque se for pra fazer Vídeo toda hora Assim né Aqui a Imperial Vai guardar né Guardar a Alpe do Renny Aí E acho que o Naway E o Phelps Vamos proteger ele Aí ó E o Phelps tá aqui Tentando proteger o Renny Ó O Renny O Renny acabou de pegar O Nodius Que tava atrás Do Phelps Aqui Legal Legal É porque se for pra ficar Hum Aqui o Renny Vai arriscar É Nossa Perdeu a Alpe Porque se for pra ficar Postando vídeo toda hora Falando um monte de babuzeira A gente prefere Não postar né Prefere Fazer uma coisa De qualidade E aí Acaba né Demorando mais 7x4 7x4 Lembrando que Esse mapa é TR Como sempre O SBT Tá sabotando a live É Grande SBT Rip Silvio Santos Olha o Phelps Olha o Phelps aí Na way Deu aquela Gazinha Tá Vamos ver aqui Se o Vinho vai encontrar Alguma coisa Parece que não né Parece que não vai encontrar Nada O Phelps já deu uma Avançadola aí Legal Legal Olha ele tá olhando Pra ver se alguém Passar meio O Descente Tá mais recuado No meio Aí o Phelps Já pode avisar Quando alguém passar O Phelps Falou né Cara os caras Tão tocando Coisa aí Nossa Achei que Eu ia tocar Uma molotov No Phelps Meu Deus Legal Ai o cara Vai pegar o Phelps Hum Ah A mira Tá dura aí Do pessoal Nossa F Vai ser na emoção Quando começa assim A mira começa Não encaixar Porque nem todo dia A gente tá bem né Pessoal Nem todo dia A gente tá Sinto tanto bem Olha aí Esse mapa também É uma desgraça Essa noobs aí Olha 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 Tá só o Henrique aqui O Vinho tá chegando Tocou uma HE Legal Olha aí Tocou uma HE Meio que bait né Mas não deu 8x4 Vai trocar de lado Nice Ó nice Luca Tamo junto Nice Ó salve Victor Hugo Ferreira Rocha Legal É Nossa mira não tá tão God Hoje Puxa vida né Cara Ó aproveitar esse pause ali Ó já volto Peraí Rapidamente Espero que não vaze a cuequinha Não vazou Aí vai começar Vai começar Aí ó Nice Voltei já Legal Legal Peguei aqui um leitinho né Leitinho proteico Será como é que é né Roundzinho Né Pistol F Ah não A gente é Ih F A gente é TR Lembrando agora Que eu sempre Esqueço Quando eu viro lado A gente é TR Puxa vida Ih o Felps e o Decente Já tomaram Aqui vai ser Vai ser difícil Esse aqui hein Vazou o Fudental Hum Ai 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 Nossa O que que eu atiro O que que eu atiro Ah e o Vini chegando só agora Hum Ai Essa desincronia aí Ela foi dura F Aí pode até perguntar Aí quem é que sobrou Calma O homem tá chegando Nossa Esse round aqui foi duro né Tá tudo errado Tudo desincronizado Ai 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 não encaixou Não tá encaixando Pra nós pessoal Meu Deus Ai por favor Que volte a encaixar Olha não pega Imperial voltou ao normal Não 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 Olha aí Nossa F Ai 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 Salve King Olha aí ó Tamo junto Lembrando tá pessoal Mandem aí a live Pra tia Pra vó Vamos assistir aí Com a família Tem uma sacudida Pra gente tomar Qual que é Do SBT Que eu não entendi Que tão falando Né Porque eu É que deu umas travadas Monstra aí Na Na GoTV Aí Ô caralho Aí eu brinquei Que tavam sabotando A gente O Gauleso e a BTS Tavam sabotando A gente Só que óbvio Que não Tô brincando É porque o Gauleso Tá falando Que tão sabotando Ele Aí O cara perguntou Ah mas A quem Hum Tá aqui é roundzinho Eco Não tem o que fazer Aí pegou 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 o miado Já vai pegar Não Não Tem que fazer Aí É Aí eu Brinquei né Que tão sabotando A gente Aí o cara Perguntou Tá mas A quem que interessaria Sabotar a live De Vitozão E eu falei Pra ele né Cara Tem um bom ponto Aí o cara Falou que era O SBT né Que tava sabotando Nice Por isso que eu gosto Da gurizada aí Todo mundo tem Um bom humor Ó o Quinix Aqui já deu aquela Né Tocou uma molezinha Será que o Vini Vai pegar o Quinix Pega ele Vini Pega ele Ai Tá Tirou uma vida legal Tirou uma vida legal Ai Será que o Felps Vai aprontar alguma coisa Será que vai Será que vai Será que não vai Olha Avançou o Smoke Hum Já tirou o Salazar Pessoal Pessoal Vamos jogar mais Juntinho Vamos jogar mais Vamos jogar mais Juntinho Puxa vida Puxa vida Puxa vida Ó Esse cara Que já tocou Um monte de coisa Aqui Já ficou cego O Vini O Henrique Tá aqui Com a C4 Meu Deus amado Hoje vai ser difícil Pessoal Tô sentindo que hoje vai ser difícil Ai meu Deus Tuma HE Com a C4 Aqui tá difícil Tá difícil Tá difícil A Nubis é pique nosso Ai meu Deus Quem tu acha que ganha Essa MD3 Ah deixa eu voltar aqui Eu acho que ganha Imperial Mas eu É que É quem tu acha que ganha Ou quem tu quer que ganha É quem tu acha Tá pessoal Que ganha Tá Quem tu acha Eu continuo achando que a Imperial ganha Tá Eu acho que ela consegue Vim aí Nos próximos dois Mapas Tá Vitor Qual faca você tem atualmente Cara Eu tenho a padrão do jogo Nice né Ó O Noei entrou aí Já se penetrou Legal Pegou um Noei Ai Legal Legal Ó O decente pegou O decente tá aqui Entrou junto com o Noei Nossa 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 Tá acontecendo aqui Uma coisa Coisa Hum Tá acontecendo uma coisa Que não é legal Aqui Nossa pessoal Aconteceu uma coisa Chata Ai Tá ficando azedo É Ó É Esses mapas Que estão embaixo A gente desconsidera Tá pessoal Que o nosso Programador Botou os mapas Errado aí Pra O jogo de ontem Ele não trocou Tá Atualiza a HUD Cara Eu não consigo atualizar Agora Mas Né Vamos se falando Aí pessoal Aí ó Phelps vai Fazer Uma smoke Onde é que faz Ah Essa smoke Cai aqui na Caramba Essa smoke Aqui 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 O Phelps Nossa O Phelps A por um triz De via falência Né A falecer Meu Deus Cara Ninguém quer se mexer Ó O pessoal Tá entrando lá no meio Tá vendo Ó F Ai cara Que 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 desgraça Que desgraça Bom Aqui Olha Tá se encaminhando Pra um clima Terrível Aqui Viu O cara Quebrou o vidro Opa Legal Descente Desviou Ah E o Pate Já ficou Ah Aqui Acabou Pessoal Próximo mapa Aí Vamos ver Opa Pera Calma Henrique 30 segundos De round Vamos ver O que ele Dá pra fazer Aqui Tá assim No mapa No segundo mapa Você atualiza Cara Pode ser Olha aí Ó Salve Daniel 2 reais Manda salve Pro ADQW DSXA Salve Então ADQW DSXA ADQW DS DSXA Então Tá aí F Total Primeiro mapa Calma aí Né pessoal Também É que esse cara Jogou muito Né Esse Kraguen Aí Pô O cara Deu 139 ADR Muito complicado Muito complicado F Imperial F Total Cara Cara Eu quero muito Que algum time Passe Eu quero muito Que algum time Brasileiro Passe aí Pro Legends Nossa Deixa eu ver Se já tem O O IP Né Deixa eu ver Se já tem O IP 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 Vamos ver Aqui Quer dizer O IP Já tem Vou botar Aqui Redondo Sendo Prejudicado Calma Pessoal Calma Calma Que é Imperial Ela já Ela já Ganhou De coisa Pior Né Quer dizer Como é que Eu vou dizer Isso Ela já Ganhou De coisa Pior Em que Sentido Ela já Ganhou Ela já Teve em Situações Piores E ganhou Tá Ganhou contra A Ence Quase ganhou Da Heroic Vitor Não sei Muito Do jogo Pelo que Os times Estão Competindo Cara Os times Estão Competindo Pela Pelo Major É o campeonato Mais importante Do CS Tá A premiação Desse campeonato Só pra quem Não sabe Deixa eu olhar Aqui pra ti Se eu não me engano É 500 mil dólares É 500 mil dólares Tá pessoal O cara Que Ganha O Major Ganha 500 mil Dólares Só que Só de tu Tá no Major Só de A Imperial Por exemplo Só de ela Tá no Major Ela já Ganha o dinheiro Que vai vir Dos stickers E cara Vem muito Dinheiro De sticker Vem Coisa Entre 1 milhão A 2 milhões De dólares O jogo Jogo da fúria Que horas O jogo da fúria Eu acredito Que ele já Tá acontecendo Agora Ó Vamos ver Vamos ver o da fúria Enquanto não Comece Aqui Deixa eu ver Aqui Ó Ó A fúria Tá indo Legal Ó A fúria Tá indo Legal Ó Deixa eu Eu vou ir Acompanhando Aqui No É que agora Como é que eu vou saber Quando começou Da Imperial Vamos ver o da fúria Aqui pessoal Deixa eu botar A rude Aí Nice Ó A fúria aqui Tá um jogo Contra o lado Contra a Ence Ignora o mapa 2 Ali tá pessoal Esse aqui é o mapa 1 Tá tudo errado Essa rude Quer dizer Tudo também não Tá um pouco Errado Ó Mas tá legal Tá legal Deixa eu Deixa eu ver Eu vou deixar aqui Na minha tela Pra saber Quando é que vai começar O jogo Da Imperial Deixar aqui No cantinho Olha aí Olha aí Ó Ó O bruxo vai plantar Peraí 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 Aí Aí ó Legal Ó Ó Ó Ó A fúria aí Ó 8x7 8x7 Ó Já tá no segundo half Aí né Segundo half Legal 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Lá na Imperial Aqui tá um 8x8 Então né 8x8 né Olha aí Salve Will Muito obrigado Pelos 2 reais Salve pra tia Elma Elma Maria 500 mil pra cada Não, não, não 500 mil dólares De premiação Pro primeiro lugar Do Major O time todo né O time todo Pois é O da Imperial Agora eu não tem como saber Quando é que alguém Quando é que vai começar né Ninguém me avisa não né Ninguém vai fazer isso aí Pra mim F Ó A Cacerate Já chegou aqui O pessoal tá fazendo Um Uma Bzinha aqui Nós estamos organizando Com uma B O pessoal da Ence Tu avisa Beleza Do bem mal pago Muito obrigado Tem que deixar lá no Vou começar o O contador dos 20 segundos Lá na Né Aí tem que avisar lá Ó o Tchelo aí Fez uma bela proteção Bela proteção aí Cadê o Tchelo aqui Tchelo Tchelo aqui ó Yuri no L Tchelo aqui no Na sombra Ó o Fallen também Tá chegando aí Fortíssimo Que legal Olha aí Que legal 9 é 8 Pra Fúria Pessoal Vitor tomando Yopro Eu tomando água Não Mas eu tô comendo água Também aqui ó Aí ó Ser saudável Não é sobre perder peso É sobre não ser obeso Tá Ah 9x8 aí ó Pessoal 9x8 O Bumbla tá na Ense Ou é gêmeo É gênio É gênio Gênio Quer dizer gêmeo Gêmeo Agora os caras pausaram Aqui Ó meu pitbox aí Pra vocês Uma prévia aí E vai começar de novo Vai começar de novo 9x8 Ó nesse jogo aqui ó O Cielo tá 16x10 O Cielo tá jogando muito bem O pessoal da Fúria tá jogando tudo muito bem né O da Ense também né O pessoal da Ense também tá jogando Tá um jogo duro aqui né Meu Deus Ó a Lega Sai né A Lega Sai Verdade Verdade Legal Fala em Cacerato Olha que bonito Ai Vamos ver o Arte aí Tá na base CT Já tá chegando Olha o Fallen Nossa senhora O Fallen Nossa senhora Pô Hoje que era pra gente ver Imperial ganhando Amassando A Fúria tá jogando bem né Bacana né pessoal A gente acerta sempre né É o Pit Box É Muito nice né pessoal Olha essa faquinha do Yuri Cara Eu não sei vocês Mas eu tô achando esses gráficos Do CS2 aí Estão surreal né Estão surreal Ó o pessoal tá Se organizando Pra fazer uma A Deixa eu ver como é que tá aqui O jogo da Ó Imperial e Extract Que não começou ainda Tá aqui assim Ó o Fallen tá mirando aí né Opa Opa Tá vindo a do Fallen Aí Aí o Fallen pegou Nice Ecozinho né Sobrou só o O Glythe Aqui ó O Glythe Glythe no meio E o Yuri pegou Legal 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 Bem é modo de dizer É É É Cara mas tá safe né 11 a 8 Hoje aí um dia Um dia tranquilo Que beleza Que beleza Espero que a fúria Não faça nenhuma cagada Até o final né Ó Ó Olha aí ó Pega Pega a smoke Professor Nem Não faço ideia Onde é que foi parar Essa smoke O Meio Tudo desmocado Né Tudo desmocado Iuri no L Aqui O Art Vendo a B Cacerato Vendo a Liga O Fallen Nesse lugar aqui Que é um pouco Me arriscar de ficar né Mas também O Tchelo tá aqui também Na Nilba Ó Ó Ó O Rotovar ali O Nossa Nossa Aí legal Uh bacana Ó Ó Ó O Cacerato Pegolho Pegolho Legal Legal Agora tá o Fallen aí né O Fallen desconfiou Que o cara pode tá na B Esse último Mas na verdade ele tá no Rato Né O Cacerato tá 100 de vida ainda Legal Todo mundo com 100 de vida da Fúria Até o próprio Dicha Que não é da Fúria É Exatamente Tá com Essa live aí Tem o delay da Gol TV Tem o delay da própria live Nossa É por causa da exigência da PGL né Pra quem não conhece das regras da PGL Alguém sabe responder se achou A MD3 Se acabou a MD3 Imperial A MD3 Imperial não acabou A gente tá esperando começar o segundo mapa Pra ver a Imperial Contra a X-Tatic Na Inferno Cara eu quero só ver O que vai acontecer Nesse Inferno aí Porque Os mapas não Os 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 times eles geralmente Não tão picando Inferno né Tanto é que Se eles chegaram a ver Algum jogo que foi na Inferno Eu até agora não vi nenhum No Inferno Pelo menos aqui na live não né Cadê os comentaristas Cara Os comentaristas Cara Não faço ideia Ó o Ard pegou aí Legal Legal Hum Tecnaizou o Fallen Ó o Cacerato Conseguiu pegar na Smoke o live Bonito 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 Opa Ó o Cello O Cello conseguiu ó Conseguiu encaixar ali Tá 3x2 Não 4x2 O Cacerato tá com 1 de vida 1 de vida O Cello Ai dá abracinho Dá abracinho Cello Dá abracinho Por favor Aí legal Legal Viu que atirou Aí ó pessoal Que beleza Então 13x8 Nice Aí ó Primeiro mapa Fúria ganhou No caso da Fúria E no caso da Imperial A Imperial perdeu o primeiro mapa Vamos ver aqui Como é que tá aqui ó Deixa eu pegar aqui o O IP aqui do Imperial de novo Como entrar no jogo do Imperial agora Eles devem tá Né Começando lá Quase Esse tempo todo Então até agora Ainda não começou Tá no Armape aí ó pessoal O Armape Hoje é dia de Gincana Né Fúria Imperial Jogando Pain também Legasai Lembrando que os mapas Que tão ali embaixo Tão errados Tá pessoal O nosso Programador Não mudou A gente tá aqui Com um desfalque Na equipe Hoje Ó O Felps tá aquecendo A mirinha dele Ó E lembrando do sorteio Pessoal Lembrando do sorteio Aí ó Link na No chat aí Sorteio de Um PC de 11 mil reais Muito forte Muito forte Imperial Bem-vindo ao Vasco Não Calma aí Parem Parem Cara O melhor time BR É A Imperial Tá sendo o melhor time BR Até agora sim Isso é verdade Quem nega isso É É maluco Quem nega isso É maluco Só que é aquela coisa Né Perdeu o mapa O pessoal já critica Né Ganha tudo Te criticam Perde o mapa Te criticam Aí Aí parece Caixa de supermercado Né Programador Tá com o salário atrasado Tá nada Tá nada Programador Mal pago O dublê Já é Né O programador Tem que ser também Né Alguém meteu O atestado Hoje aí Cara Não Pior que o O programador Aí pessoal Tem que Tem que respeitar Ele pegou Covid Eu falei pra ele descansar Ele continuou trabalhando Aí cara Dando duro Ali É Não sei nem se pode falar Essa palavra Mas Bom Covid Né Ó Tá encaixando Aí ó No armamp Tá encaixando Vai começar Vai começar Pessoal Vai começar Legal Legal Vai começar De novo Mais Mais uma Por favor Imperial Me Me surpreende Né Que nem tu tava fazendo Deixa eu botar aqui O volume 0.5 Bacana Vamos lá Vamos lá Ó Salve Operacional Dease Tira o programador Do porão Não Ele tá lá Fazendo o teste Psicotécnico Lá da autoescola Vai reprovar Com certeza É maluco Ele Ó Pistolzinho Inferno Pessoal Vamos ver O que vai acontecer Já esmocar O nip Já esmocar O nip Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai 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 Beleza Beleza 4x2 4x2 FPS Caiu Nossa Tá acertando de FPS Aqui Nossa senhora Ih Ih Os caras Os caras deram a volta Os caras deram a volta Na gente Relaxa Relaxa Pô Bota essas armas na mão Vai todo mundo com arma na mão Pelo amor de Deus Pessoal Tem dois caras Só 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 Aí Aí Boa Vini Boa Meu Deus Na way Aí ó Beleza Pena que eles plantaram Né cara Poderia nem ter deixado eles plantaram Ó Ó Que isso cara Pra que isso Calma Calma na way Calma Calma Ai Falando que vem Será que tem CS3 Com certeza sim 3 3 Como é que é lá 3 ou mais vídeos por dia Começou Vitor Vitor O que você tá achando Do desempenho da fúria Ah O desempenho da fúria Tá me decepcionando Mas Aparentemente Agora contra a ENCE Eles vieram forte Né Vamos ver lá O que vai acontecer Daqui a pouco Começa o Segundo mapa da fúria Mas a gente vai continuar Aqui Opa O Henrique pegou Cadê o número do Henrique Aqui É o zero Nossa Ele pegou um cara lá Ah Ele Deu aquela pescada No meio Só pra quem não sabe A pescada no meio Aqui Tu vem aqui E pá O pesca Ele pescou o cara lá Ó Ó os TRs Nossa Que mapa bonito Né pessoal Que mapa bonito Nossa senhora É o 7 e o 8 Aqui ó Nauei e Vini Nauei pegou um Nauei Ah Ah Tá Mas Mas tudo bem Já chegou o Henrique Aqui Desviou da flash Legal Hum Quase Não pegou Não pegou Não tocou HE Não gastou HE Gastou agora Hum O cara já tinha passado Ele vai plantar E o Quinix Tá aqui ó Ele tá jogando Outro jogo Né Outro jogo Né Felps Se infiltrou na smoke Como ele sempre gosta De fazer Eles não sabem Que o Quinix Tá vindo nas costas Pessoal Ó o Quinix Aqui ó Ai meu Deus Nossa senhora Quanto smoke Meu Deus do céu Quinix Quinix Vai defusa 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 Pode defusar Eles não tem kit Nossa Ninguém tem kit Pessoal Opa Opa Vai dar tempo Não vai dar tempo Ai o Felps morreu Mas beleza Beleza Vai pegar Vai pegar Alp Ah não Ele só tentou Lootar umas HE Ali né Umas Nossa Essas gemidinhas Vitor Muito suspeito Gemidinha Quem deu gemidinha Aqui Será que só eu que estou excitado Com esse jogo Tô com uma HE No lugar Lembrando tá Se a Imperial perder Aqui Esse mapa Ela não tá eliminada Do Major Tá pessoal Ela ainda tem uma Uma chance ainda Ainda tem uma chance Mas pelo menos Dois kits Em cada bomb Ah mas Às vezes é duro Não dá Não dá dinheiro Às vezes não dá dinheiro Nossa senhora O No Way Foi Foi Estourado Estouraram o No Way Puxa vida Ou vender De 11 De 11 Vender De 2 mil Por 9 mil Nice pessoal Só sugestão inteligente Tô gostando de ver Olha A Fúria A Fúria A Imperial Ai 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 Meu Deus do céu Não faz Com Não faz Comigo Decente Calma 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 Nessa hora O time tem que se Se unir Psicologicamente falando Tem que um Dar o apoio Para o outro Não tô nem falando De pezinho Falando de apoio Suporte Nossa Nossa Meu Deus do céu Nossa Decente pegou Um Legal Opa Opa Henrique Henrique Cadê Cadê Henrique Aqui Olha ele Pegou 2 Henrique pegou 2 Os caras estão com medo dele Essa 5 e 7 é muito perigosa de perto Nossa 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não deixou os caras plantar Ah Mas os caras tem bastante dinheiro Tem bastante Mas olha aí Olha aí Vão ter que comprar Olha o dinheiro que vai ficar Ainda é bastante Ainda é Mas também não é tanto assim E agora a Imperial Tá Tá bem armada E só o Vini Que tem uma Uma fama Ele economizou ali Para comprar o O kit Só o Vini tem kit Lembrando o Vini É em GL Ele deve ter ficado Oculto Que ninguém tinha kit Só que ele também Não tinha Então Olha que legal Pessoal Mal começou o round Ninguém se encontrou Direito ainda E o Pat Lá já está com 6 de vida E o Kagen Está 75 Ó a smokezinha Legal Nossa Mas está pesado Aqui Eu não sei o que Eu estou fazendo de errado Mas está com o FPS baixo Aqui Ó aqui está Os caras estão se preparando Aí gurizada Vai vir aqui O Naway está aqui Já Legal Naway Legal Olha isso que eu falo Pessoal Tem que subir na cabecinha Do amigo Pô Ó que bacana Isso Ó o Vini já pegou O Phoenix Já miou o cara Já miou o cara Naway pegou Legal Bonito Bonito Que beleza Que beleza É isso que eu estou falando É aqui que recupera Isso aqui É isso que recupera A time pessoal Ó Ó Ó Legal Pegou o Salazar Aí ó 3x2 3x2 Olha o dinheiro Dos caras lá pessoal Olha o dinheiro Dos caras Está vendo ó Nice Se eles tivessem Plantado aquela Talvez eles tivessem Mais dinheiro agora Está vendo só Se o Henrique Não tivesse conseguido Pegar tantos caras lá Eles iam ter mais dinheiro É tudo No CS Tudo vai acumulando Tudo vai acumulando Tudo vai acumulando Quem ganhou o primeiro mapa Infelizmente Foi a X-Tactic Ali na HUD Ali que está informando Quem é que Qual foi o O primeiro mapa O segundo está errado Tá pessoal Que o Programador está lá na Está fazendo A prova Do Psicotécnico Aí ele não Não alterou ali E eu não tenho como Alterar agora Então F Sempre tem Uma Sempre tem Alguma coisinha Pessoal Não tem o que fazer Olha aí O Nodius está aqui Na Olha que bonito Esse lugar aqui Né pessoal Opa Opa Alguém aí Tentando atirar Um está tentando Despejar no outro Né A sua rajada Ó pessoal Tocou uma Gaizinha O Henrique Os caras estão se Preparando Para entrar na Estão se Preparando Estão se Preparando Ó a Flechzinha Desviou da Fleche Beleza O Henrique pegou Um Tá bom Tá bom Tá esmocado Ali O Tapete Né Os caras já estão Entrando pelo Xuxa Legal Decente Decente Já vai vindo Ó o Felps aí Já vai dando uma Pressão pro Decente Legal Legal Pegaram o Felps Pegaram o Decente Sobrou aqui Aí ó Legal No Way Completou Nossa Tava difícil Apertar os números Nessa aqui Nossa Sentada aqui Salve PP Salve Salve Olha aí ó Cala a boca Caetano Quem é Caetano? Esteticistas Esteticistas Salve Salve Lucão Cara já tem vídeo Otimizando o CS Viu Quer dizer As configurações Competitivas Que eu mais Recomendo E eu concluí Quais são essas configurações Através dos testes Rigorosos Que a gente sempre faz Então tem vídeo No canal Procura lá Configuração de vídeo CS2 Vito Vitozão Alguma coisa assim Vai tá lá Pessoal Opa Tu achou que travou Mas não travou Vamos ver aqui Na Way Tá mirando a banana Nossa Tá vendo pessoal Como é bom Dominar a banana Já é um minuto de jogo Já toca mais uma smoke Na banana Eles não estão tentando nada Ah mas eles estão no meio aqui Estão no meio Mas Não faço muita questão Olha o Henrique aí O Phelps aqui Na Xuxa Henrique no Peru No Nip Aqui né E aqui tá o No Way Aquela smokezinha travou 45 segundos Olha só Os caras tem pouco tempo Tem pouco tempo Agora mais no Motov Nossa Os caras estão travados O Quinix Tá aqui na No No Campanário Né Ó Ó No Way No Way Provavelmente viu os caras Provavelmente viu os caras Peraí Vai ter trocação aqui Ai o Phelps Ai Phelps 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 Ai ai Olha Ó Ai Que graça Aí Legal Legal Pô não tô conseguindo botar no Vini Aqui botei Aí Tá Sobrou só o É o O Phelps No fim Nossa Não entendi nada Ficou muito difícil De acompanhar aqui Olha aí ó Salve Lucão Eu mandei essa mensagem ontem Muito obrigado pelos 5 reais Já me esqueceu Cara Porra Mas aí tu perguntou a mesma coisa Aí é duro né Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Vamos lá pessoal Vamos torcer aí Pra Imperial Olha só o que a nossa energia positiva faz Oi Sou novo Mas quando conheci você Comecei a jogar CSGO 2 E agora tô viciado Olha aí ó Demozinho Tamo junto viu Bota no Vini Botou e saiu É botei e tirei né Linguiça neles Exatamente Por isso que eu falo né Pessoal Tem que respeitar Esse time da Imperial Quer ver ó Essa Inferno deles Eles nem jogam Inferno Olha lá na estatística Na HLTV Eu não sei se eles treinam né Tô com a sua minha orelha aqui ó Eu não sei se eles jogam Inferno ou não Mas Na estatística Diz que não Eles tem dois mapas lá Eu acho que nem ganhar nenhum Mas cara Tamo vindo aí cara Lembrando que Inferno é um mapa bem equilibrado né Não sei como é que Essa Inferno tá Ah começou A sabotagem Lembrando que é brincadeira né Voltou só um pouquinho Legal Tudo bem Bora Meu Deus do céu Olha aí Phelps O problema é que o meu microfone Ele fica na frente dos números Aqui do teclado Eu não consigo enxergar Ó Aqui tá tranquilo né pessoal É sempre isso né Se bate ou na banana Ou no meio Lá na A né Na Inferno Aqui é muito fácil Mesmo assim Eu consigo perder Que o meu microfone Vou dar uma bombada Na água também Olha aí Lucão Muito obrigado Pelos dois reais Vou mandar todo dia Perguntando de otimização Beleza E eu vou responder Todos os dias Ai cadê aqui Cadê Quero botar aqui No decente Inclusive pessoal Vocês viram que Tem muita gente Que tá falando Que ah não tô mais jogando No CS2 Caso de otimização E tal né E as vezes O que tá dando impressão É que pô Então o jogo tá morrendo né Ninguém Opa Ó a entradinha tapete Calma Uh legal Uh lalá Uh lalá Ai 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 Que delícia Que delícia É por isso que eu tô vendo Esse time Entendeu pessoal Vocês tão entendendo Minha água já acabou Vai lá pegar Vai lá pegar Se tu não tomar água Tu vai ficar Velho Tu vai ficar ancião Igual teu saco É Linguição do Vini Ou braço rolisto do Noei Cara Essa é uma pergunta Difícil Difícil Primeiro mapa Foi de quem Foi da X-Tek Nesse momento Fúria amassando Ense Olha aí Muito obrigado Pela informação Viu Rodrigo Oliveira Que legal Deixa eu abrir aqui O jogo da Fúria Ver quanto é que tá Né Vamos ver aqui Vou abrir Só na HLTV Eu vou falar pra vocês 4 a 0 Fúria amassando Ense Que bacana Pô Muito legal Isso aí Né pessoal Muito legal Muito legal Easy for Ense Ense Pucher Pucher Bel Pucher Pucher Bel Cara Não sei se pode Deixa eu ver o que acontece Se eu fizer isso aqui Peraí Peraí Deixa eu tentar botar aqui A Ó Ó o jogo da Fúria Aí ó Opa Peraí Ficou na frente Da minha câmera Enquanto tá no pause Aí né Deixa eu botar aqui Ó Tá pausado ali Tá vendo Olha aí ó Aqui em tempo real Né pessoal Peraí Deixa eu botar aqui Aí ó Olha aí o jogo da Fúria Que tá acontecendo lá Isso aqui é do feed do Gal Né Mas A gente tá Ah mas tu rouba do Gal Ah cara Ele deixou vazar o link lá A gente pegou No feed dele Também não vou mentir Mas aqui tá Ó Voltou Tá dois Os caras voltaram Tiveram esse problema também né De Essa Gault V tá toda bugada né Toda bugada Ih Ih Peraí Peraí 5x3 Tá É que morreu todo mundo aqui Não sei o que aconteceu Se aconteceu Não tô sabendo Ó Mas tá aí ó Manda o cinquentão Sem imperial vencer Olha aí Lucão Nice Nice Ó Tá aí então né pessoal Só pra vocês verem aí Como é que tá a Fúria aí Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Ó que beleza Cacerato Duarte Pegaram aí É que tá muito Né Quando voltar aqui Da imperial Eu já boto na imperial Pra vocês também né Olha aí ó Que legal Cacerato Pegou o Ditya Bota na imperial Calma pessoal Calma Imperial tá pausado aqui Então você usa OBS Porque se usar Dá pra fazer uma transmissão Picture in picture Deixar uma pequena Aí vai Ah sim Dá pra fazer também Posso botar aqui ó Picture in picture Ó Imperial tá aqui ó Pessoal Ó Picture in picture ó É que aí Onde é que eu vou enfiar Essa picture in picture Aqui né Não tem nem mais espaço Aqui pra botar Vocês conseguem ver Quando tá assim Mas tá vendo aí né Ó Olha aí ó Olha aí Filhote do No Way Um real Muito obrigado Vitor Agora que o Invite CS Vão acabar Tu acha que o Senna Vai ficar mais competitivo Os Invite de CS Ah sim O time parceiro E com vaga comprada Nos campeonatos Cara eu acho que vai Cara eu acho que vai melhorar Tudo pra nós Viu pessoal Deixa no canto direito Embaixo Será Deixa eu ver aqui ó Vai começar Tá pausado ainda Ó lá no Na Furi Na Ense Também tá muito complicado Olha aí Tá tudo travando Lá também Não é só aqui Coloca a Imperial A Imperial tá pausada Aqui Já daqui a pouco Volta aí Eu acho que tem Alguma coisa estranha Tem alguma coisa estranha Isso da Imperial Aí Nossa Eu tô vendo aqui O admin falou Show de bigode Now Sorry Ó vai começar então Ó Nice Vai começar no Imperial Tá Calma aí Deixa eu tirar aqui ó Aí ó Legal 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 Vai começar aqui então Ah Vitor Mas Pô Tu deve tá aí com muita coisa Na tua tela Vocês não tem noção Quanta coisa que tem aqui Pessoal Impressionante Ó vou fazer o Elon Musk Apertar teu botãozinho Nice Muito obrigado Olha aí O Naway Já tá dando aquela supressão Jogaram uma HE lá Então voltamos aqui Com o jogo da Imperial Pessoal Voltamos com o jogo da Imperial Bonito Bonito Nossa Travadeira aí Não é culpa minha Vitor fez inglês na Fisk Das ruas Nas ruas Tomar uma aguinha Pessoal Não esqueçam da aguinha Meu Deus Que coisa boa Que beleza Vocês tão vendo Cara Isso que é time E a Furia também Tá jogando muito Aí Aí Dá a entender Que eu falei Que a Furia Não é time F Mas Os programadores Do CS2 Ainda não passaram No psicotécnico Tá travando muito É Eles também não passaram Esse psicotécnico É que eu não sei Se vocês já fizeram O exame psicotécnico Lá no Detran Mas cara Se eu não me engano Na época que eu fiz Eu fiz com 18 anos Ah mas Pode falar Ah então faz Aí Uns 10 anos Não Cara Na minha época Era só fazer uns risquinhos Um do lado do outro E o programador Lá tá demorando Esse teste Será que vai Ser reprovado No psicotécnico Opa Olha aí O Naway Que beleza O guri acordou O guri acordou Que legal É só Não Ó Vê se Opa Opa Meu Deus Meu Deus Do céu Nossa senhora Os caras estão entrando Na A Nossa Pegaram F Mas relaxa Que tem o decente aqui Aí Ó O Vini pegou Vini pegou Decente já tá aqui Na areia Né Decente já tá na areia Nossa Que susto Que susto Que susto Legal Legal Decente Sobrou só Na way Ó Tá vindo Na way Tá vindo Na way O cara não plantou Então ele sabe Ó Ó Na way já recuou F Deixa eu ver aqui Ó Ó o Lucão Tô de pintos erectos Vendo esse jogo Pô cara Pô cara Tô jogando igual Tá jogando igual Eu Em uma partida Inteira Viu Pô Inteira É duro né Bora paizão Vence esse round O meu processador Não mas é que o problema É que eu tô com muita coisa aberta Né Aqui É câmera OBS É É Três Stream Hood E coisa Bota tela E stream E encoder É muita coisa né Aí Inferno é pesado O jogo tá em 4K Na maior qualidade possível Aí Sai como é que é né O gargalo tá na placa de vídeo Aqui né Não tá no processador Agora Aí Tá Tá Mais um roundzinho 4x6 né 6 imperial Aqui tá bonito Pessoal Calma 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 A imperial Vai nos trazer felicidade Fica tranquilo Os caras estão entrando A B forte Hum Então com Tem um cara com use ali Essa use ali Ela dá trabalho Esse cara sai pulando Tem que cuidar Tem que pegar E se cuidar mais Ao mesmo tempo Que os caras Dominaram A banana Opa 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 O Felps Tentou dar um dano No cara Mas não conseguiu Ai Não pegou Ai O Rick não tá O Rick tá errando Um tirinho aí Mas acontece Acontece Calma Nossa Quanta smoke Beleza Os caras tão Tu tá vendo Eles fizeram uma pressão Na Eles primeiro Dominaram a banana Fizeram a pressão No meio E agora Tão voltando Pra B Né Tu entendeu Tu entendeu Tu entendeu E aí Imperial tá lendo Imperial tá lendo Imperial tá lendo Hum Não gasta flecha A toa No aí 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 Beleza O Rick pegou um Já vai recuar Ai Esse Queenix aí Ai Ai Legal Legal Já fizeram a rotação Aqui Rotação Relativamente rápida Né Atira Atira nele Atira Ai 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 O Felps tá dentro dessa smoke Pô Legal Legal Boa tarde Aí Quem entrou Boa tarde Eu Eu Ó Salve Cara Lucas Passou Passou no Psicotécnico Passei Nice Pô Dei uma tremidinha ali Achei que não ia conseguir passar Puxa vida Seis a cinco Pô Tem como tu arrumar O Ali Agora É que tá Overpass Vertigo Inuk Ali Fúria Coi Sabe Esse é o segundo mapa Esse é o segundo mapa Já Inferno Qual foi o primeiro mapa O primeiro foi Anubis E o Decider É Vertigo Beleza Beleza Nossa Pessoal Ele passou No psicotécnico Pessoal Tá Com muita coisa aberta Que não é de hoje Que coisa aberta Cara Olha Tamo com um armamento Bem fraco Ai A mira Nossa Senhora Ó o Phelps Pegou um Pega dois Pega dois Phelps Pega dois Pega dois Que beleza Ele desconfia Ele desconfia Pega esse cara Ele tá de galhar Só Só reiniciar Rude aí agora Iniciar né Isso Daquele jeito Que eu te mostrei ontem Lembra É o refresh né É Posse Rude refresh Ah voltou 6x6 F Nossa Então É Então F Aqui Aqui pulamos pra frente Pessoal Legal Pulamos pra frente Deixa eu já dar Vou reiniciar A rude aqui Tá Bota na rude Bota aqui Bota na frente Aí na way Na way Na way Na way E Phelps Também né Não dá pra tirar o manhete do Phelps Que também fez uma bela Legal Já deu uma Nem troca muito com esse cara Não troca muito com esse cara Não Só vai e planta logo a CC4 Que já vai contando o tempo Pelo amor de Deus Tempo é dinheiro E dinheiro vale ouro A não ser depois do Do ciclo de Krebs O acordo lá Que O ouro não vale mais O dólar não tá mais Lastreado em ouro O ciclo de Krebs Ó que legal Os caras tão entrando ali Mas já tá tudo preparado Tudo preparado Legal O cara já ficou cego Já tomou Que beleza Que beleza Que beleza Reza Reza aí rapaziada Pelo amor de Deus Vamos rezar pessoal Nove Nove Ih vazou Sete a seis Sete a seis Phelps Eu falei assim é Quem ganhou o primeiro mapa Pô não Não atualizou aqui não É Acabei de botar Mas enviou o arquivo Você tá Você tá Com ele parado lá O on drive Não Não Então é só Dar refresh mesmo Deveria ter mudado Inclusive Esse mapa Dois de três Aqui em cima Tá meio estranho Tá ruim de ler Eu acertei isso agora Já Nice Nosso programador Que reprovou No psicotécnico Caramba Reprovei Foi Aprovado com todo Merrick Merrick Poxa O cara é reprovado Em um exame Que tem que fazer Só risquinho Do lado do outro Aí é o fim Da picuda Né Esse exame Eu acho que é pra separar Quem é muito Né Muito abaixo Olha o fel Olha o fel Isso aí Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se isso é legal Não sei se precisava É que se der certo Era herói Mas também É que é tanto Tanto lugar Pra Você tentar Escondido Aí Puxa vida Puxa vida Aqui tá Duro Ó Ó Ó Vak Vak Tá chitado Ai Droga Meu Deus Meu Deus Sobrou só o Nick Perdeu Um equinho Agora deveria Atualizar Não mudou Ainda não Cara Fazer o seguinte Eu vou Vou fechar Aqui rapidamente Vou fechar Ela e abrir De novo Então É Ainda não atualizou Mas eu acho que O OneDrive Ele tá Meio bugado Ó O Pátia vai tocar Uma H&E na gente Nossa Opa Beleza Na Way Legal Legal Botaram uma K Na mão do homem Era pra ter me dado Muita coisa Ali já O mapa ali Eu consertei Pra mim aqui Já tá funcionando É o OneDrive Tá bugado Ó Colecete Aí O Na Way Tá de colecete Decente também Felps também O resto Tá só de De Capalete Não É Colete Colete Ó o Felps Aí Ai Ainda pegou Beleza O Henrique Pegou o Nodius Na Way O Na Way Podia pegar Esse cara Aí Opa Opa Ó o Descente 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 Olha aí Muito obrigado Pelos mais Dois Reprovei no psicotécnico Porque fui chapado Pô Cara Aí é duro Né Do cão Pô Sem Sem palavras Mas tá aí Ó Travou Travou Mas voltou Voltou Peguei Cinco Anos No psicológico Opa Pegaram O Pathy Oito A sete Pessoal Oito A sete Peguei Cinco Anos No psicológico Meu Deus Cara Ó Sorteio No chat Aí pessoal Do PC De onze mil Né Não esqueçam Que Quanto mais pessoas Participarem do sorteio Pelo link de vocês Mais entradas vocês ganham É tipo esquema de pirâmide Só que a diferença é que no fim Né A empresa não entra em falência E também vocês ganham mesmo Né As coisas né Não é falcatrua Ah agora atualizou Tu viu lá Agora atualizou Como é que sabe Apareceu ali atualizado Apareceu ali atualizado Nice Nice Ó O Naway já tá né A gente não Não dominou a banana O que assim Não é um problema muito grande Agora Porque nessa ocasião Os CTs também não Não dominaram a banana Ô Luca Só pra garantir Tira e bota o supressor Não sei se tá ativado ou não Desativou Desativou Valeu Calado Opa Tá Acertou no amigo Mas não tem problema Puxa vida Puxa vida Decente Ó o Felps Não tem gente Que consegue ser Reprovado no teste De QI Legal Legal 3x1 Pessoal 3x1 Aqui tá bem tranquilo 100 FPS Aqui 9x8 Pra FURI ali Que o pessoal tá falando No chat 9x8 Pra FURI Olha aí Nice Gustavo Pereira Obrigado pela informação Olha aí Obrigado pelos mais 5 reais Lucão Vitor Tu acha que a Imperial Ou algum time BR Tem condições Pra ir pra uma final de Major Cara Tem A Imperial tem condições Cara Hum O Salazar pegou o Felps A Imperial tem condições A FURI também tem condições Se der uma Pô Olha aquele time lá Cara É só estrela Que tem lá Os caras são muito fortes Se der uma É Se der uma arrumada Naquela falta de sincronia Que eles estão tendo Assim né Cara Com certeza Tem condições E a Imperial Tá mostrando Que Tá vindo muito 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 forte Muito forte Só que Não dá pra jogar Fortíssimo Sempre né Então Esse jogo aqui Por exemplo É um exemplo Que A Imperial Não tá conseguindo Mostrar toda a força Dela Toda ela Mas ela tá lutando Aí Nem sempre consegue Ser o melhor do mundo Todos os dias E lembrando que Pra ganhar o Major Pessoal Não tem que ser o melhor Do mundo o ano inteiro Tem que ser o melhor Do mundo só Na hora que tu vai jogar As partidas Do Major Chega lá na final Do Major também Tem que ser melhor Do que aquele time lá Que tá jogando Contra a time Então Né Então naquele momento Tu é o melhor do mundo É assim que funciona O que tu falou Lucas? Pode ser Cagado Ou habilidade né Só tem que ganhar Não Não é assim também né Cara Assim também É uma composição De várias coisas né As vezes tu tem ali Um fator 10% Cagada Mas Acontece né O CS é assim Ele tem o fator RNG Do jogo Pra quem não sabe RNG São as aleatoriedades né Por exemplo Naoe vai abrir aqui Vai começar um spray de M4 Essa M4 Ela tem um spread né Ó que dura O Vini já pegou Esse timing legal A M4 Tem um spread Entendeu Então As vezes ele pota a família No lugar certo ali Só que o tiro não pegou Porque ele foi um pouquinho Pro lado Isso faz parte Das aleatoriedades Do jogo As vezes o cara Pode tá abrindo o pixel E o cara de alpe Lá Ele tá andando E dá um tiro E ainda acerta Em ti E te mata Que Tem uma chance pequena Porque quando tá andando de alpe Tu perde muita precisão Mas isso faz parte Das aleatoriedades Do jogo É o RNG Acho que o único jogo Que não tem isso aí É esse jogo Tipo xadrez Damas né Parada aí né No CS Tu tem isso Tá plantando aí Legal 4x2 Já vai guardar O Salazar E tem esse cara aqui Ó o Nods aí Ó Maldade 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 Peraí que Peraí que agora Endureceu tudo aqui Falta uma dedadinha Amiga Pra eles encaixar Bom mas beleza Esse round é nosso 10x7 Nossa senhora O dinheiro não tá tão legal Nossa Mas muito obrigado Viu Lucão Peraí que deixa eu ver Se tinha mandado Ah tá Responde tudo né Que tu falou Nice O maior O major mais injusto Foi o que a Clone 9 Ganhou em cima da Phase A Phase Da época Merecia muito mais Dois daqueles Aposentados Do cenário NA O pessoal Pessoal 5x8 Contra a Fúria Nice Nice É o cara jogou Mas lembrando Ele tirou nossas armas Mas cara Ele não ganhou um round Pessoal 10x7 Ah mas a gente ficou Com pouco dinheiro Ah ficou com pouco dinheiro Mas olha aí Deu pra comprar Bastante coisa Ah mas o Henrique Entrou pelo lugar errado O Henrique não tá de oupe Não Não tá de oupe né Legal Nossa senhora Tô clicando os botões Tudo errado aqui Ai Não encaixou Puxa 10x8 Pessoal Cara Agora a gente tá Com loss bônus baixo Economia tá complicada Vai ter que fazer Um Ekata 2000 Provavelmente Vai pra um 10x9 Pessoal Vai pra um 10x9 Eu faria um Ekos seco Aí viu Se eu fosse Imperial Eu faria um Ekos seco Deixaria os caras Fazer o 9 Né Quer dizer Quando eu falo Deixaria Imperial fazer o 9 Eu tô querendo dizer Não tô querendo dizer Ah vamos deixar Eu tô querendo dizer Vamos fazer esse Ekos seco De Glock mesmo Vamos tentar ir todo mundo Junto num Num bomb aí Né Pra aumentar as chances De pegar um ou dois Lá do outro lado E plantar Se plantar Ia ser muito bom Também né Mas eu faria um Ekos seco Aí se eu fosse Imperial Então Eu entre aspas Entregaria o 9 né Porque quando vai Junto de Glock É duro né Fazer esse round Zicou 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 Vitão Nada pô Nada Relaxa Parem Parem Ninguém zicou nada Aqui Cláudia 9 Como concorre ao PC Cara Pra concorrer ao PC É muito fácil Muito fácil Só tu entra no link ali Vitozão.com Aí tu vai no sorteio ali Cara É só começar a preencher As entradas ali Ah Tem que seguir Tal Tal cara Tu vai lá e segue Pronto Ganhou outras entradas Ah mas posso Vou criar um monte de bot Lá pra te seguir no Instagram Não cara Não faz isso cara Porque além de tu encher Minha conta de bot Que é algo que eu não quero Tu vai Pô o tempo Tá no lugar errado ali Viu O tempo e o round Viu Lucas Além de tu encher Minha conta do Instagram De bot Cara Tu vai Vai ficar tudo Em válido As entradas Porque esse site Tem várias Vários negocinhos Antifraude Então não adianta Tentar fraudar O sorteio Tá pessoal Ele é bem Ele é bem exigente Ele é bem rigoroso Quanto a isso E quanto mais pessoas Tu Né Pra quanto mais pessoas Tu mandar O teu link Lá Compartilhar Do sorteio E elas participar Mais entrada Tu ganha Então tá aí Pronto Corrigi Espera só um pouquinho Pra upar No teu OneDrive Que ele tá Demorando pra upar Ó Então fizeram Fizeram eco seco Legal Bacana Ó É duro pessoal Mas eles tão fazendo O que eu faria É isso aí Ó Vai todo mundo Ó Já pegou um cara Legal A meta aqui É pegar Pô Se pegar Se pegar Pô Se pegar esses dois Ah não vai Tá pegou um Tá bom Tá bom Tá bom O sonho aqui O sonho aqui O sonho aqui seria Pegar uns dois E plantar Se conseguisse fazer Isso era Nossa Isso era perfeito Mas tá bom também Não tá ruim Agora vai ter dinheiro Aí ó Tá vendo ó Nossa Tá todo mundo de galhar É o pessoal da imperial Tá investindo na galhar Nossa Legal Legal Vini Aí não é legal não Legal Olha aí pessoal Que beleza 4x2 Aqui ó A parte pra ir pro 11 a 9 Aqui é É uma facilidade Né Agora dominar esse bombe B aí Plantar Só ter certeza Que não tem ninguém aí Porque lembra né A gente tem o x-ray aqui Mas os caras aí Os jogadores não tem o x-ray Pessoal Eles não tem A calcinha né Contra a fúria Foi contra a fúria Nem sei também NBR É contra a MBR É a calcinha Ó Bebam água pessoal Pra não desidratar Eu tô falando bastante aqui E aí né Já já Enquanto fala muito A gente perde muita Muita água Em formato de saliva Olha que mensagem Bonita ali do Neitiri Tetakashamoate Ense e fúria empatados Nesse momento Obrigado pelas informações Quentes aí Rodrigo Oliveira Mata Ó o Mota aí Salve Mota Grande Mota Mataram o Vini Pra participarem do round também E não perderem salário Olha aí ó É É olha aí ó Grande Mota Saudades Mota Mota era uma pessoa muito especial aqui pra gente Olha Mota já trabalhou com a gente aqui fazendo roteiro né Felizmente ele seguiu outros caminhos Mas Passou por aqui Deixou sua marca Deixa eu carregar a roteiro aqui de novo Ai Aí legal Legal Peraí que eu tô me achando os botão aqui Botar o minguinho no 6 Cara É Banana Banana não é completamente nossa Mas também os CTs não tão fazendo muita questão dessa banana Vocês podem ver né pessoal Como a banana Inferno é muito importante Tu ter ela né Espero que eles desconfiem Que tal o O Kagen aqui né O Nodius tá aqui no naipe Tá no naipe aqui o Nodius Ai Motovar aqui O Naway O Vini também tá com 35 de vida Travou Voltou 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 35 de vida Olha que legal Esse Nodius aí ele tá jogando pelo time inteiro né Pelo jeito Ó Se organizando aqui Ó Essa smoke aí eu acho que eu mostrei no vídeo aí pessoal Pô Às vezes aí O Vini talvez pegou a smoke que eu ensinei no vídeo Ó pessoal Pô Ou foi Ou é muita coincidência Ó o Felp tá entrando aí Ai Aqui tá duro demais Mas calma Calma Ainda dá Ainda dá O Nodius pegou o decente Vai tentar plantar Não deu Não deu tempo EBRzão Puxa vida Puxa vida 11 a 10 Pausa tática Ó Vou aproveitar esse pause pessoal Pra reiniciar a HUD aqui Vamos lá pessoal Vamos torcer Vamos torcer Vamos torcer Aí ó Não vamos deixar Não vamos perder as esperanças Porque Se a gente não perder Aqui é quem perde esperança primeiro Vamos fazer eles perder Eles estão Eles estão ruim Eles estão pior nesse momento tá pessoal Eles estão com 10 Lembrando Lembrando Ah Mas a gente tá sem dinheiro Deveras Correta A afirmação A gente tá Meio sem dinheiro sim Mas calma 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 que não tá tão ruim não Ó A gente tá com um armamento pesado aí Os cara tem Alpe E Full Granada E E rifle Pesado E forte Tem Calma Calma Pode acontecer o que aconteceu Num round agora pouco ali né O Vini pegou dois Já entramos Já ganhamos Opa Agora eles dominaram a banana Agora eles dominaram a banana Ó O Kagen aí A gente tá Hum Não é legal quando isso acontece Não é legal quando isso acontece Nossa Senhora Noei já levou uma H&P É Sextatic Que é o time de portugueses Cara Não sei Eles são Cara Tu tem um navegador aí É só tu olhar né Todo respeito Todo mundo Espero que o link está aqui Olha Já Nossa A banana é deles Ó Pessoal Pra quem não entende aí né Às vezes A pessoa não tá acostumada com o CS Ela não entende O que acontece Se a banana é deles Cara se a banana é dos CTs Não Não tem mais que um CT Sabe Ele só tem a A pra ir Entendeu Só tem a A Entendeu pessoal Por isso que é tão importante O TR dominar a banana Que daí o TR ele pode escolher Se ele vai na B Ou na A Entendeu E pra ir pro TR dominar a banana Ele não pode ratear Não pode vacilar né Nossa O Vini tá com 20 de vida Vai fazer o entry Logo atrás dele tá o Noai Ai Noai acerta Acerta Ó o Felps O Felps tá aqui ó Legal O Felps pegou O Felps pegou Ó o decente Deu na bundinha Legal 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 Vamos plantar 2x1 Pessoal Aqui tá uma situação Muito confortável pra gente Porque vai dar tempo Da gente se posicionar né Se esconder Ó o decente Já ficou atrás da caixa Né A caixota E o Pat vai tentar Fazer um spawn de tiro né Hum Ficou a caixota Nossa senhora F Nossa Sobrou só o Felps Vou botar na tela do homem Pega ele de lado Aí Jada Vamos Vamos Brasil Ó o Felps queria defusar C4 também Tô brincando Não queria não Mas que apareceu né Aquela jogadinha de câmera Que ela lhe deu Ai Quantos headshots O Felps tá É Spawn caixota né Ele quer dar um spawn de tiro ali Na Na Caixotinha ali Aí pessoal Round decidido Round decidido A gente Tu viu né Pelo Que o feed Que o O Felps O Felps não O decente Ele tinha pegado Vários caras ali né Hum Então Aí voltou Aí voltou O decente Pegou vários caras Que bom né E a gente viu também Que o Felps A gente tava na câmera do Felps O Felps Fez uma kill Muito importante Muito importante Olha aí que beleza O Felps Já pegou o patch Legal Toca Toca H E nele Toca H E nele Olha o O Nodius Que é o Cheatado do time dele Já tá chegando aqui Deixa eu respirar Olha o Tomou uma HE no pé Beleza Tá tudo Tá tudo Dando certo Ó Tomou mais uma HE 62 de vida Banana é nossa Nesse round Que legal Que legal Ó O decente Já tá voltando aqui Com o time Pra ir todo mundo Na bananinha Aparentemente Eles devem estar Se comunicando lá Ó pessoal Vamos tentar Arrumar aqui né Pra ir todo mundo Na B Tá E os CTs Eles não fazem Nem ideia né Que eles estão aí Agora já deve começar A fazer Porque esse barulho aí Já vai smocar aqui ó Smokezinha CT O Quinix já tá vindo Pelo menos Não 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 vamos Dar uma de fúria aí né Esperar os CTs Fazer toda a rotação Ó O Quinix tá voltando E agora a gente tá entrando Tamo entrando Phelps aí Phelps e no eye Phelps e no eye O Quinix tá voltando lá Olha lá Na base CT Ai ai Hum Tá dando errado aqui Não tá legal Não tá legal Aí no eye pegou O Henrique pegou o Kagen Legal Ó o Quinix já tá vindo aqui Pegou aí Planta 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 Pelo amor de Deus Ó Sete segundos Seis Vai plantar Legal Legal Conseguiu Deu tempo de plantar É 3x2 3x2 F F 2x1 Decente Legal Pegou um Meu Deus do céu Meu Deus do céu 1x1 Situação complicada Situação complicadíssima Legal Ele deu o bracinho Que beleza Ele deu o bracinho Nossa Tem kit? Ele não tem kit Não tem kit Não tem kit Não tem kit pessoal Acho que não deu tempo Acho que não deu tempo Vai ser na emoção Não deu Acho que não deu Não deu Aí Deu Beleza Vamos Ai que beleza Aí ó pessoal Segundo mapa Ponto da Imperial Que beleza Vamos pro terceiro mapa Agora vai ser uma Vertigo Nossa cara Que legal cara Que legal Ai que beleza Que gostoso Que gostoso Ó Enquanto isso Vamos vendo aqui Como é que tá A Fúria Ó a Fúria também 12x9 Fallen já tá plantando Deixa eu botar aqui no Um volume aqui Ó o Fallen já tá plantando Que beleza pessoal Que beleza Ó o Fallen aí Fallen pegou o Bicha Arte pegou o Kyler Legal Legal Vão ganhar da Enz Pessoal Fúria Aí ó Que beleza Nice demais Fúria ganhou Fúria ganhou Pessoal aqui Agora lembrando Tá Lembrando A Fúria Ela não foi eliminada E também não foi Não se classificou ainda Tá pessoal Lembrando A Fúria Ela tem que jogar Mais um jogo Tá No Imperial agora Pessoal Ainda tem coisa Calma 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 Receba seu doce Vitor Vitor Aposta Aposta Um cara Imperial Vai ganhar Canfia Cara Olha que eu aposto Cara Olha que eu aposto Qual a musiquinha aí Pra quem gosta Deixa eu tirar um pouco aqui Porque tá alta Quantos headshot Phelps tá Cara Essa pergunta Ela é uma pergunta Né Deu a deixa É Deu a deixa Deu a deixa Aí ó Cadê aqui Ó Tô tentando conectar No No jogo da Imperial Ainda não temos imagens Bora que ainda tem jogo Vitor Você sabe falar inglês Sei Sei Sou bem Influente Então fala I I Gosto The Down Cool I Gosto The Down Cool Aí ó Nice Sem ideias No inglês ele é muito bom É ó pessoal Não vamos spamar aí Pessoal Não vamos spamar Vamos manter um chat Sem spam Porque senão Fica uma bagunça Tá baixa a música Pera aí Tá melhor agora pessoal A música Legal Legal Como tá a classificação geral Imperial ganhou Cara é uma MD3 A Imperial Ela tá pra ganhar Tá pra ganhar Calma É o terceiro mapa agora Inclusive Eu vou Vou tentar Vou fazer um pipi ali pessoal Vou fazer um pipi Já volto É Deixa eu só Ai Ai Tô me mijando aqui Tô me mijando Hein ô Ô Lucas vai Vai respondendo perguntas aí Que o pessoal fizer Respondendo Responder Vai respondendo aí Já volto Minjar Minjar A Sol A Sol ainda pode se classificar Bem Não sei cara Vão Vão pesquisar aqui A Sol Se ela não tiver 3 É 3 0 Ela pode se classificar Sol 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 A Sol A Sol ainda pode se classificar Mano Fazer CMR Eu não sei fazer Auto CMR Gostou Mano Você é namorado do Vitor Cara Depende do Ponto de vista Lucas Você é casado Cara Depende O que é casamento pra ti Eu acho que eu sou Como tá o redondo da galera Cara O meu tá redondo Até agora Errei quase tudo Gostaria de ver Meta SG e AUG Cara SG e AUG Já é meta Faz tempo né Se tu é casado Tu já deu o anel pra ele Cara Cara Isso é complicado Isso é complicado Já O Vitor é gay Cara Ele tem uma namorada Com um A no final Então Não sei O Vitor mijando É cara O Vitor tá mijando Mal vejo a hora de montar O meu PC Cara Tu pode montar O PC com as peças Tá lá no Vitorzão.com Mano Na planilha A Imperial ganhou Cara A Imperial ganhou O segundo mapa Perdeu o primeiro E agora Vai ter o terceiro Na Vertigo Qual o resultado Até agora Cara É Imperial Tá 1x1 A Fúria acabou De conseguir ganhar Ela tá 2x1 Agora né Ela não se classificou Só que Ela não caiu ainda Boa Voltou Voltei Voltei Será que já começou O jogo da Imperial Aqui Ó pessoal Agora é o momento De perguntar pro Lucas Aí Se Se eu trato bem Aqui os funcionários Perguntaram Se você É casado Cara Namora Namora Namoro Eu namoro Pessoal Namoro uma menina Inclusive Não Não Talvez o cara O cara pode achar Que eu Jogo pro Né Pro outro lado Não Não pessoal Que a gente Né Eu falei isso Não acreditaram É Ah Tá brincando Não Dá pra dar um Refresh Rude aí Antes de começar o jogo Eu dei Eu dei Você deu Boa Dei Será que dá pra apostar Na Imperial Ainda É O Brasino Quer dizer Não 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 Lucas Você brincou Com o Vito Naquele vídeo Que ele fez Configurar o som Cara Eu brinquei Bastante Com ele Aquele dia É Tu e o Duble mal pago Né A gente brincou Bastante Ficamos brincando De vendar o olho E tal Bem Bem legal Brincadeira É É que essas coisas Pessoal A gente gosta de fazer Por que né Porque daí A gente consegue Obter né A gente consegue ter Dado em abundância Pra dar pra vocês Entendeu É isso que eu gosto Tanto Sabe Deixa eu ver Aqui ó Ó Tá quase Começando Eu acho Já tem 8 Barra 10 Players online Lá na Imperial É Ó Vamos 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 ver Aqui uma coisa Aqui Eu tô tentando Ver se eu consigo Fazer uma coisa Aqui É duro Aqui né Pois é Eu queria Apostar na Imperial Cara Mas eu não Eu não Eu não sei Aqui Eu não sei Se dá É porque eu tô com medo De vazar dados né Vazar dados Dado em abundância É pra dar pra vocês Exatamente Exatamente Ó O Felps já tá lá Mexendo a tela dele Tô vendo aqui Tá Ó Ó Deixa eu ver Aqui ó Cadê Aqui ó Eu queria Postar aqui Deixa eu Deixa eu botar Aqui ó Botar o Pix Deixa eu ver Aqui Botar 50 Putz Mas aqui Nossa Vazou tudo Vazou Nice Nice Vazou tudo Aqui É Deixa eu Preencher meus dados Aqui Pra ver se eu Vou apostar no Imperial Foda-se Foda-se Vou apostar Deixa eu botar aqui ó Racho Rachoada Silveira Meu nome aqui São Leopoldo Caralho Meu cubom tá bem firme Pode usar lá meu cubom Ah inclusive pessoal Eu botei no No story hoje Deixa eu fazer o Pix aqui Eu botei no story do Instagram Hoje cara Um Um controle muito bom Pessoal Pra quem gosta de jogar aí né Pra quem gosta de jogar Jogo tipo Resident Evil e tal É Cara Eu não sei se tu Eu não sei se tu Opa Deixa eu ver aqui Eu não sei se tu já jogou Com o sensor de movimento O Jairo Mas é muito forte Viu Né Cara Eu tava jogando Resident Evil ali Com o Jairo Aqui ó Com esse controle aqui ó Esse controle aqui Cara Aí tu Tu mira Assim Sabe Tu vai mirando assim Cara é muito gostoso É muito gostoso Tu tem quase a precisão De um mouse É muito bom É muito bom Nossa Deixa eu tentar Depositar aqui E botar aqui ó Você botou o valor certo Lá em cima? Ah tá Botou Botou Ó Deixa eu ver aqui Eu vou apostar Na Imperial Gurizada Foda-se Foda-se Ó Nice ó Deixa eu botar De volta aqui na tela Ó Ó Vou botar aqui Vamos ver Cadê aqui Meu celular Ó Não Pessoal Não apontem A câmera Pra tela Senão vocês vão pagar O Pix Hein Vocês vão pagar Não aponta agora Não aponta agora Senão vocês vão pagar O Pix aqui Deixa que eu pago Deixa que eu pago Peraí Cara Eu vou depositar 50 reais Aqui Pra apostar na Imperial Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Ó Pagar com código QR Não aponta Pessoal Vamos Ó Desgraça Não tá indo Porra F Porra Vou ter que Peraí Pagar com código QR Deixa eu pegar e copiar Esse código aqui Ó Vou mandar no zap Aqui pro duble mal pago Não vazou não Eu acho Ó Vou depositar aqui Ah Mas tu não acredita na Imperial Ah é Não é Então tá Então vamos ver se eu não acredito na Imperial Eu vou apostar Quanto será que eu aposto? 10 pila? Acho que 10 pila tá bom né Pix Deixa eu ver aqui Pix Copia e cola Insira o código Aqui ó Permitir colar Nice Ó aqui ó pessoal Ó Prova aqui ó Vou transferir Vou apostar Não tô nem aí Aqui Aqui eu quero salgar Eu quero salgar essa partida Eu quero salgar Pagaram já? Não não Ninguém paga aí pessoal Ó Legal Paguei E agora Como é que eu faço pra saber aqui se Opa foi Opa Opa Meu saldo 50 Ó Bônus ativado Nice Nice Cara Cara eu nunca apostei Tá O dublinho mal pago Já apostou né Eu nunca aposto Ó 50 reais de saldo Beleza E bônus né 50 de bônus Nice Nice Deixa eu Ó vou vir aqui Vou vir aqui Ai vou apostar Vou apostar Pessoal lembrando tá Eu tenho esse dinheiro E posso gastar né Eu não tô incentivando ninguém a apostar não hein Não tô incentivando ninguém a apostar não Mas eu quero Como é que eu Ó Vencedor da partida Não Aqui ó Todos ó Eu vim aqui Vencedor da partida Vou apostar no imperial Participação Quanto que eu aposto Quanto que eu aposto Quanto que eu aposto Cara Lembra pessoal Tem que Né Se algum dia tu for apostar Não aposto O que tu não tem né Porque se não Aí Aí é duro né Tem que sempre Não vai Se endividar Aí eu vou apostar Porque eu tenho Cara Eu botei 50 de depósito Vou apostar Vintão Na imperial Ó Ganhos potenciais 35 Legal 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 Ah mudaram Pera aí ó Então Apostar Ó aumentou mais Legal Legal Olha aí ó 39 com 60 Lembrando que isso aqui É meu dinheiro tá pessoal É Ninguém pagou o pix pra mim não Ativo o bônus Hum Tinha que ativar o bônus Vai demorar O bolete foi Opa Ih vai começar lá Vai começar Aposta 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 Vai começar 23 segundos Porra Vamos Caraca Aí foi aceito Beleza Beleza Aceito Aceitado 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 Nice 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 Legal Foda-se Apostei na imperial Vamos voltar pro jogo aqui Vamos voltar Vamos voltar Apostado Nice 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 Ó vamos ver aqui Lembrando tá pessoal Não tô querendo que ninguém fique apostando aí O que não pode Tá Não Não tô Não tô fazendo apologia Eu apostei porque eu quero salgar esse jogo aqui Eu quero sentir Esse jogo mais Apimentado Eu quero que a imperial ganhe aqui Eu acho que ela vai ganhar sim Cadê aqui a Deixa eu achar a rude aqui Beleza Ah tá aqui Beleza Aqui botei Aí ó Nice Nice Então começou pessoal Olha aí o Felps já pegou o Nodius Beleza 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 Quinks pegou o Noai Cego F Hum F Lembrando que eu apostei 20 aqui né Tem que ganhar Senão Senão eu vou perder Ih Pegaram o Felps lá Nossa senhora Nossa O Henrique tá aqui com a C4 Ah Nossa Tava sem bala também Meu Deus Não Vou perder 20 reais Meu Deus do céu Meu Deus Calma 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 pessoal Que vai dar Que vai dar Relaxa Relaxa Imagina se eu perco Cara Imagina se Ai ai Imagina se eu perco Que vergonha Meu notebook Que não roda CS2 Nem o shader negativo Não Relaxa Cara É Cara se quiser comprar um PCzinho Nice Tu pode comprar na Estúdio PC Estúdio PC Eles já te entregam um PCzinho barato Não precisa nem se estressar com esse negócio De ficar montando PC Muito bom lá Estúdio PC Inclusive eles que estão patrocinando O sorteio Que tu pode Um PC de 11 mil reais Sorteio de um PC de 11 mil reais Ai o Quinix Nossa Cadê o Quinix aqui Ai ele ta pegando nós Opa Opa Vini pegou Legal 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 Deixa eu vir aqui Deixa eu botar no Vini Bota no Vini O que o Vini tava Ele tentava buscar arma Nossa Tu viu que o Vini tentou fazer Ele tentou dar um tiro Na arma Pra arma Pular pra fora do prédio Pros CTs não conseguirem pegar Esse é o mapa 3 É o mapa 3 Cara Ó Ó O sorteio aí pessoal O dublemal pago Botou aí o link Vitozão.com Pra tu concorrer ao sorteio E cara Esse sorteio nosso é da hora Porque Quanto mais gente participa Pelo teu link Mais entradas tu ganha Então né Fica um negócio Bem esquema de pirâmide Ali bem da hora A diferença é que aqui Não é falcatrua A gente não é charlatão Tu realmente ganha o PC né Se tu ganhar Então quem se esforçar Bastante É tipo uma gincana Quem se esforçar bastante E enviar pra bastante amigo Consegue ganhar muito ponto né Muita entrada Ai Nossa Machucou legal Lembrando que é vertigo Pessoal É mapa TR Aqui tá duro pra nós Tá Tá duro pra nós Imperial perdeu o primeiro mapa Mas ganhou o segundo E agora a gente tá no Decider Decider é esse mapa aí Vito Vendi a casa E meti tudo na beta Apostando na fúria Pessoal Ele tá brincando Nunca façam isso Pelo amor de Deus Eu já vi uns vídeos aí Do pessoal falando Ah que eu Perdi tudo com cassino Não sei o que Cara Vamos ter inteligência aí né Pessoal Vamos ser maduro Adulto aí né Apostar só o que tu Que tu pode né Se tu fosse apostar Lembrando que Esses vídeos aí Que eu vi foi de cassino né Que a gente tava fazendo Era aposta Não tem nada a ver Quer dizer Tem a ver também né Mas aí Né É o teu conhecimento de CS É a prova ali né Opa Opa Ó o Vini aí Hum Ó mas o Henrique Pegou o Patti Aqui na A Nossa 3x3 3x3 O Phelps Tá miado Ó o Phelps Sobrou só o Descente Pessoal Tem pouco tempo aí Beleza Vai lá Descente Vai lá Vai lá Valeu 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 Já deu uma É Puxa Porque os cara Os cara Os cara tem muito dinheiro Também né Não deu nem pra dar Um prejuízo muito grande Pros cara F Mas tá aí pessoal Tá apostado Eu queria mostrar aqui que o Pix é de verdade Só que se eu mostrar o Pix aqui já mostra o saldo na conta e tal né Aí é duro né Ô Vitor Dá um refresh na HUD aí Nessa pausa Tá tinta aí Pra só aparecer vertigo Lá embaixo Dá um refresh na HUD então Yes sir Não mudou Deveria ter mudado O OneDrive tá muito bugado cara Ele não tá mandando pra você Ou você não tá recebendo É Eu acho que eu não tô querendo receber Vintão de ralo Puxa vida Cara Relaxa pessoal Relaxa Esses vinte aí Cara Também se perder também É um dinheiro que né Eu separei aí pra Pra isso né Pra brincar Pra brincar Se ganhar Aí eu fico feliz Zero a treze Esse mapa é TR Lembrando a gente tá com zero pontos né Zero rounds Isso é duro Isso é extremamente duro Ó o Noe aí tentando encontrar O Vini aqui tá embaixo da B O decente tá mais aqui no meio O Vini já tá voltando aqui Acho que os caras vão tentar fazer uma coisinha pra A Porque o Felps falou Olha tô no amarelo aqui Tô no amarelo E cara Até agora ninguém Desconfia Pelo amor de Deus Desconfia desse cimento aí Por favor Por favor Legal Legal Olha pro cimento Olha pro cimento Ah legal Pegou o cara Mas pô Pegou o Reni né cara Legal O Felps pegou o Nodius Hum Salazar pegou o decente Henrique vai plantar Nossa Seu pessoal Henrique É Aqui Perdi Mentira Ai meu Deus do céu Caramba Esqueceram de olhar Aqui acabou Aqui acabou Meu Deus do céu Aqui vai ser com drama Muito drama Muito drama Por 20 reais Daria pra sair com amigo Pra encher o bucho Cara Pior que com 20 reais Hoje Sair pra comer aí Tá difícil cara Hoje em dia Cara Hoje em dia tu gasta aí Aqui na minha cidade Pelo menos Tu gasta no mínimo Aí Se tu quer comer Modestamente bem Tu já gasta uns 40 reais Aí Opa Voltou Voltou Tá Ó O Felps aí Fazendo o entre Legal Flexinho pra cima Tô modelado Pega ele Pega ele Aí pegou Não Aí pegou Hum Sobrou só o Henrique E o decente 2x4 Pessoal Ai cara Espeto de frango Com 20 Tu compra 2 Pô Espeto de frango Tu não enche o bucho não Meu Deus O cara tava aí O Kagen 5x0 Pessoal Aqui Tá endurecendo Mas Vamos fazer o seguinte Vamos fazer igual a gente fez no inferno Vamos torcer Vamos torcer Ei Imperial Vamos Ei Não falando sério cara Vamos torcer Porque cara A gente Na Imperial A gente torceu A gente acreditou E a gente conseguiu virar E ganhamos Vamos torcer aqui cara Vitor Aposta é investimento Não 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 Aposta não é investimento Não pessoal Aposta é Entretenimento É igual tu Ah vou no boliche Vou no boliche Pô tu vai gastar teu dinheiro Eu prefiro apostar meu dinheiro Do que no boliche também Eu não gosto muito de boliche Mas a aposta serve pra tu salgar Apimentar a partida Agora se não tem dinheiro Tu não vai nem no boliche Tu não vai apostar Né pessoal Ih travou Legal Legal Voltou Olha ai Ó Já estamos tentando ir pra B de novo Por que a gente não vai na A Vamos tentar ir pra A Não mas pera ai Isso aqui A gente pega um replay Ah não Ah não A Valve nos rebobinou Aqui A Valve rebobinou a gente Rebobinou a gente Nossa Estátua humana Vitor tem cupom na FallenStore Cara não tenho cupom na FallenStore Mas eu tenho cupom na BRSkins.gg O melhor Marketplace de skins do Brasil Olha ai Olha o mapa rebobinado Pessoal É Cupom Vito Ou Vitozão Meu cupom Ele sempre vai ser ou Vito ou Vitozão Tá pessoal Nos sites ai Né Pra você usar A BRSkins é um site de skins lá Muito forte Viu Muito forte Tá vindo ai pra chacoalhar esse mercado Porque até então No Brasil A gente tinha um monopólio né Aqui no Brasil De Marketplace E a BRSkins tá vindo pra chacoalhar Cara Vocês sabem que quanto mais concorrência Melhor pra nós né Então Vito Tesouro direto Ou bet na fúria Ai 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 Nossa Se seu Ó Olha ai ó 7x1 não Calma pessoal 7x1 não Putz Só falta o bagulho rebobinar de novo Cara Vai acontecer que nem aconteceu no inferno Puxa vida Os caras estão nos rebobinando tudo ai Ah não 6x0 F Pulamos ai A gente foi A gente voltou no tempo E agora a gente foi pro futuro Então 6x0 ai Palmas pra Valve Belo trabalho ai Ó o Naway já Puxa vida Tá ai 7x0 Vitor Bet é renda fixa ou variável Não Bet é É gasto Cara Bet é Não é Não é renda Gurizada Beleza Bet Eu 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 daria inclusive né Eu falaria duas Bet não é apenas mais 18 né Tem duas Duas coisas ai Não é só mais 18 Tem que ser maduro né Pra Poder fazer isso ai né Porque tem gente que tem 18 Não é maduro né Ó Vai lá Felps Pega ele Felps Atira esse smoke Foda-se Nossa tem 4 cara na A Meu Deus do céu O Felps ai 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 Legal Naway Naway Pega mais um Naway Ai Poxa cara Vini pegou Com a ajuda do Naway Que beleza pessoal 4x1 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 Alper cravado Cara aqui eu acho que é aqui de boa né 7x1 Ah 7x1 pessoal mas Pô Vamos Vamos acreditar cara Eu apostei 20 reais ai na Imperial cara Vamos acreditar por favor Por mim ai O 7x1 nunca falha É cara Já dizia o nosso comentarista de ontem né Vamos ver onde é que tá esse cara aqui Pô ia ser muito legal se a gente tirasse essa AWP dele né cara Pra aumentar a chance de fazer o 7x2 É mas esse cara é ruim de alta não não é ruim não ele tem primeiro do time Ah Esse é claro Tá beleza eu acho que o cara eu acho que esse Salazar sabe que eu fiz a minha posse Ele tá querendo né Mas então tá aí ó Legal legal É o pessoal cara O 7x1 cara Se tem um dia de CS Em que não tem um 7x1 O Brasil ainda né O 1 Não é Não é CS Vamos ver aqui o que que tá acontecendo Deixa eu já pegar O Naway é o 2 O Phelps é 1 O Vini é 3 Esse gente é 4 Tá tá Fiz um pum Fiz um pum Ó o Nodius tá aí no meio Lembrando que esse Nodius aí no inferno Ele tava amassando né Ou era na Anubis Nem lembro mais Era no inferno Deixa eu tomar minha aguinha aqui Enquanto o pessoal vai avançando na rampa Eu vou tomando minha aguinha Ó Aí Legal Olha aí ó O decente tá aí né Bacana Bacana Ele vai morrer Oi Ó o Naway Naway não desconfiou Ai Puxa vida hein gurizada Aqui tá duro hein Sobrançol decente Aqui tá muito entregas Cara Tá muito entregas Tá muito entregas Vamos na rampa pessoal Vamos na rampa Pô Pra que ele é saber aí Chata de entrar Vamos naquela rampa Vamos bater forte nessa rampa pessoal Ó Pausa tátnica aí ó Será que vira? Tem que virar cara Vai ter que virar Vitor Tesouro direto ou bete na imperial Pessoal Pô me deixa Não vamos mais comentar isso aí Não vamos mais comentar isso aí Não vamos mais comentar isso aí Que eu tô ficando Tô ficando levemente preocupado Aqui Levemente preocupado Mas se ganhar Se eu ganhar Se eu ganhar essa bete aí Pô Vou farmar hein Eu vou farmar Imperial parece meu time entrando reto Sem olhar pros outros Cara Realmente É verdade A imperial tá aparecendo Teu time Mas relaxa Eu acho que Pode né cara É muito da confiança também O psicológico Às vezes não encaixa E nunca começa a encaixar Parece Ó mas tu vê que eles estão Tentando fazer Eu queria que eles batessem forte Sabe Com mais gente nessa rampa Ó O cara pegou de novo lá Mesma coisa cara Parece que eu tô Tendo um déjà-vu cara Já-vu Tomou um de vida Tomou mais um OP Ó o Henrique aí No way O decente tá no meio Ó o Salazar safado aqui ó Ah não Ó o Pat O Pat Opa Opa Tá tendo um tiroteio aqui O Pat Cadê o Pat aqui O Pat tá vindo nas costas Hum Vai pegar o Ai Legal 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 Uuuuuh Uuuuh Rasgado 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 Nossa cara Que beleza No way Que beleza O Nodius pegou o O Felps Em algum lugar aí Que eu não sei onde é que foi Pessoal 3x2 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 Calma Muita calma nessa hora Eu postei 4 pro Henrique Olha aí ó Que beleza 8x2 Calma 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 ali Meu Deus Valeu Rubi Toma 5 pra amenizar o prejuízo da Beth Calma Ainda não acabou o jogo Ainda não acabou o jogo Calma aí pessoal Vertigo é meio TR Mas também não é tanto assim De CT dá pra recuperar fácil Isso aí Vertigo aí é 51% TR Calma aí pessoal Calma aí Calma aí Calma aí Enquanto o sonho prevalecer Peraí que eu Deixa eu ver Enquanto o sonho prevalecer A derrota não existe Não Calma aí Também não é bem assim né cara Pode continuar sonhando E a derrota vir Calma Calma Também não Vamos também né Falar coisa que não faz sentido Calma Com todo o respeito do mundo Com todo o respeito do mundo Aí o pessoal entregou aí Calma Olha o Felps aqui Ai meu Deus Ai Naway Avançou Esse cara ali Que passou pela smoke Esse Kagen aí Do meu Cagar Caraca Olha aí O decente pegou ele Legal Ótimo Pegou o Henrique Aqui tá duro hein pessoal Ó Um bom exemplo aí Nunca apostam Tá pessoal Nunca apostam Não recomendo Nunca mais faço Ai meu Deus Pegou o Vini lá na B O Quinix A de reverso Eu seria um bom Publicitário né Como não apostar Um F Bora Vito Manda um beijo Pro Vini logo Assim de volta Joga bem E nós ganha Vou mandar Vou mandar aqui ó Vou pegar e botar aqui ó Na linguiçinha do Vini Eu acho que o beijo Que você deu no Vini Secou E aí O Imperial tá Não 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 vem com esse papo aí Que eu dei o beijo nele Antes do De começar o major Olha o O decente aí Nossa senhora Ele secou né Quando ele tava molhadinho Ainda na mochecha dele Ele tava indo bem Lá no RMR Ah sim Cara Tu viu o Vini jogando O Imperial jogando no RMR Cara Aquele beijo que eu dei E bufou eles Calma pessoal O cara já tá suando Com a perda Não não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí 10x1 Mas também Ó Vamos passar por ano Até o final né Começamos no início Tem que agora Tem que manter até o fim Calma Ó O Vini tá procurando Formiga no chão Ó o Phelps aí Ó Ai o cara não alcança Ai vai tomar um Olha os cara lá Opa 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 Esse alazar Cabeu que bufado Cara Deixa eu ligar o ar aqui Vamos soltar a coleirinha Do No Y Cara O pior que o No Y Ele tava com a coleira Meio solta ali Né cara Vitor perdeu o dinheiro Do leite da filha Na bet Os melhorzinhos na AGC Ah Tu vem agora Tu fala isso aí Né cara Quando os caras Tavam lá Amassando o europeu Tu não vinha falar isso aí Né Seu safado Come caldo Tu vai ver o que eu vou comer Daqui a pouco Todo respeito Não Tô falando que também Né Passa tua CFG Do CS Aí man Cara Minha CFG Ah Eu nem sei Agora Puxa vida Mas Tem coisa pra alegrar Gente Eu sorteio de um Mega PC De 11k No Vitorzão.com Com apoio da Estúdio PC Ó pessoal Agora é um Calma É um Pistol aqui Tá Eu tô ficando assim Legal Ó Que beleza Que beleza Vamos 3x1 3x1 Pega ele Pega ele Agora tá tranquilo Tá Deixa ele Vim Deixa ele Vim Que ele tem Que plantar Ainda Deixa ele Vim Deixa ele Vim Não Deixa ele Vim Deixa ele Vim Aí Pega ele Então Também É Como é que Eu prefiro Quando o cara Vem Né Tamo tomando No seco Com areia Ainda Ó Vamos lá Queremos um Comebake Esse mapa É CT É Esse mapa Não é CT Não Mas Calma Pessoal Calma Ó Olha que bonito Aqui Deixa eu botar No Henrique Aqui ó Olha só MP Foda-se Dele Esse round É um round Muito Importante É um round Muito Importante Já tem um cara Aqui ó Esse cara aí ó Pega ele Henrique Não E você vê que o cara Tá na maldade Né O cara Tá fazeus Ali O cara Tá fazeus É Os caras Não tô nem aí Mais Os caras Não tô nem aí Mais Eles vão perder Nesse jogo Pode anotar Isso aí Ó Nice Vem Gostei 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 Da tua frase Aí Olha que gostoso Ah Papou um pouquinho Ali Isso aí Não deixa os caras Plantar não Gurizada Nice Oi Os caras Têm dinheiro Pra caralho Ainda Nem plantaram Nossa senhora Aí pessoal Vocês já tem Vocês já me tem Lá no Close Friends Instagram Né No Instagram Quem quiser lá Seguir lá Eu não tenho Essas coisas aí Tô brincando Mas se tu quiser Me botar no teu Nice Close Friends Lá Foto sem camisa Na piscina Tô brincando Olha aí Olha o meio Tá vazio Ninguém no meio É Realmente Esse meio aí Tá muito vazio Eu gosto quando a gente Consegue preencher O meio Com bastante gente Né cara Porque daí Isso fortifica o meio E Tô brincando Bastante gente não Com uma só Uma só tá bom Sou mais monogâmico Olha esse pezinho Ó Ó Ó Ó Aí legal Legal Recua Já desfaz Sai de cima do amigo Legal Esse pezinho Foi um bom pezinho Esse era um pezinho Que não A fúria tava querendo fazer Quando ela jogou a vertigo E não tava dando certo Né Não vai de novo não Agora os caras tão espertos Pô Tá mas pegou Legal 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 Gostei 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 Ó o Felps de novo Ele tá querendo O Felps tá querendo Ele tá vindo Ele tá vindo Tá tá Custou a vida de dois Mas Opa Opa Ai quase Morreu na HE Ai O Nodius Tá indo lá pra Pra B Nodius tá indo lá pra B Saiu Confirmed Cable Stone Entra Sai inferno Entra cash Sai ansiente Saiu mesmo Opa Opa Aí legal Não deixou plantar Legal Olha o dinheiro dos caras Pessoal Eles vão ser obrigados A fazer Ou vão forçar Arminha ruim Ou eles vão fazer Um EQ até 2000 Vamos ver o que eles vão fazer E lembrando que esse EQ até 2000 Ele é muito perigoso Pessoal Ele é muito perigoso E lembrando também Que agora no CS2 Acaba no 13 Né E a X-Tactic Tem 11 Olha Eles fizeram O Eles fizeram A compra mais perigosa De todas Tá pessoal Eles fizeram 3 Tech N9 Uma Deagle E tem um cara Como é que tem Nossa Nossa Vai rebobinar Aí Não rebobinou Legal Olha só A casinha do decente Deixa eu ver Olha É a K do Nodius Essa aí É a K do Nodius Esse aí Esse round Tech N9 Colete aí É o round mais perigoso Que tem Ai Puxa vida Puxa vida Meu Esse round é muito perigoso Pessoal Ele é muito perigoso Ai É muito perigoso 2x3 2x3 Calma Calma Meu E tá vindo aí Os caras tão com uma K na mão Agora Ou já É só agora Tá O Pathy tá miado Só que o Pathy tá com A Tech N9 Nossa senhora Henrique Meu Deus do céu Beleza Ó Quase Quase na metade do tempo Da C4 Ai Não tem Não Desmocou uma bomba Tá Temo defuso Temo defuso Aí Beleza Do tempo Do tempo Ai Se dá Se dá 11x5 pessoal Vamos 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 Esse C4 Foi muito perigoso Cara Vitão Você não para de Entreterimento Ó Entreterimento Nice Por dentro Muito obrigado Viu Espero que eu consiga te encharcar Ainda mais De muita Coisa Muita Muita coisa Que eu te Te ver Um sorrisinho Na tua boquinha Quero botar Muita felicidade Fazer Tua boquinha Ficar bem Bem cheia De Sorriso Ai 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 Joga E joga Olha o Come caldo Agora ele veio Aí sim Joga E joga Agora sim Come caldo É isso aí Vamos acreditar Pessoal A gente tem que acreditar A gente tem que acreditar Ah tem que acreditar Esse aí É um Esse era um pause É Quem que pausou A X-Tactic Imperial Tá vindo forte Eu falei Eu falei De CT Eles iam vir Ó Já sai Tocando a Granadinha pra amigo No chão Ali né Meu Deus do céu O Vinizinho Tá gastando Umas flash Que eu não Legal Essa smokezinha Legal Gastar agora Olha só Já tá vindo A motora Essa motora Eu já ensinei em vídeo O Quinix Que mandou Vídeo antigo Mas Mas eu ensinei Tá Tudo muito Que Noezão Tocou Essa mole Aqui Ó Ó Legal Noção Noção Olha aí Os caras tão querendo Entrar nessa Nessa Tomou Molotov Agora aqui Que legal 59 segundos De round Imperial Tá com Duas smokes Duas molotovs Quatro flashes E uma HE Meu Deus do céu Meu Aí Legal 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 Ah Pegou decente F Fizeram split B Meu Deus do céu O Felps tá vindo aqui Hum Tomou o Felps Ai Aqui tá machucando Aqui tá Puxa vida Gurizada Vai ter que entregar O 12 Preferiram guardar Meu Deus do céu Eu tô preocupado Eu tô preocupado Tô preocupado Essa mole Que ele tacou Na rampa Olhando no chão Foi com o botão Direito e esquerdo Cara Eu não sei Cara Talvez tenha sido Até andando Pra frente Jumpthrow Com o direito Não vi direito Ali Mas Cara Ah Mas tu tá Tranquilo Não Não tô Tranquilo A X-TAC Que agora tem É Assim Vários Rounds Né Decididos Tem Esse round Aqui ó Pessoal Round Decidido Ah Cara Que tristeza O Vini Come MP Ó Cestinha Do 12 a 12 Que agora Tô Cestinha Do 12 a 12 Passando É que tem Que ser Do 12 a 12 Não Tem que fazer Se não for Do 12 a 12 Agora Esse momento É horrível Gurizada Pra quem tá Tá sendo 5 Né Nossa Já começa Tomando uma autose No pé F Total Aqui Pelo amor de Deus Por favor Pessoal Por favor Ó Os caras Ah Eles tão vindo Eles tão vindo Pela B Aqui Ai ó Ó Ó Ó Ó O Vini tá aqui O Decente tá aqui Ah Não tá legal Opa 3x3 Calma Vai morrer Pro mesmo lugar Ai Nossa O Noé ficou muito cego Com a flecha do Henrique Tá Noé Nossa Mas saiu voando Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Carana smoke Mano Meu Deus Boa Noé Meu Deus Cara Meu Deus do céu Olha Isso aí Foi Foi bonito Tá Foi bonito Isso aí Foi bonito Nossa senhora Cara Eu tô com o coração Sendo Pela boca Ai 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 Meu Deus do céu Beleza Só mais 6 Só mais 6 Só mais 6 Só mais 6 É raro É raro Ver isso aí Tá Inclusive em Major Cara Imagina se a história Aqui ela acontece Cara Imagina Dom Donk Não faz isso É Também Né Também Não 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 Ó O Reni Será que vai tomar Motov no pé De novo Opa Legal Felps É isso aí Tem que dar esse Obrinho Ah Tô 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 Ah o Descente morreu Hum Descente morreu aqui na B Nossa os caras tão entrando Pera aí Vini Pera Legal 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 Meu Deus Legal Felps Felps Olha o Felps Meu Deus do céu Cara que beleza Que beleza Que beleza É que eu fiquei Né Às vezes sobra esse 1 Cara aí Esse 1 Cara às vezes faz história Né cara Quem lembra aí do 1x5 Lá do Refresh Na Inferno Vamos lá pessoal Vamos lá Só mais 5 Só mais 5 Round a round Round a round Né GG ou OT Aqui é OT Vamos pro OT pessoal Vamos pro OT Vamos pro OT Cadê o torcedor aí Cadê o torcedor da Imperial Cadê Cadê Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Então fala pra mim Mano Torcedor da Imperial Tá aqui cara Nice man Vamos Vamos Beleza Deixa eu tomar minha aguinha Ó pessoal Pausa pra tomar água Todo mundo tomando água aí Por favor Vamos se hidratar Ó Já estão tacalhando aí Tudo que é Coisa no chão Legal O Henrique tá com essa Alpe ali Tá bacana 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 Vamos ver aqui como é que tá esse meio De se a gente tá Controlado aqui Né O meio Os TRs Eles tão avançando devagar TRs tão avançando devagar Tem que continuar assim Tinha que ter feito o jogo inteiro Né Isso aí Mas tem que só dar o bracinho Pegou o info Não pode abrir muito Se abrir muito Eles vão Penetrar Tem que só ir pegando o info De leve Ai Ai F F Opa Vini Vini Tá Tá Calma 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 Olha aí o Felps Olha o Felps aí de novo 3x3 pessoal 3x3 Calma Beleza Felps Meu Deus do céu O que o Felps tá fazendo Legal Legal 2x1 2x1 C4 plantada A gente A gente A gente tem um smoke Ai Nossa Legal Ó O Henrique fez o básico Aí do CS Ai Que beleza Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Tu viu que ele Smocou Um pouquinho Na frente Clicou na C4 E saiu O cara Atirou Ele viu Onde estava o cara E ele matou o cara É isso É isso É isso aí Não sei Se alguém já viu Meu vídeo do lado Básico Do CS Eu falo Exatamente Isso Olha aí Que beleza Os caras Já tá o Kagen Ali no amarelo Deixa eu botar Na tela do Kagen Aqui Tá o Kagen Aí Imagina se o Felps Dar esse amarelo Agora Assim E mata esse cara Ai Ó Tá 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 É Um por um Mas 4x4 Começa a dar um pouquinho mais de vantagem pro TR Beleza Beleza O Felps Fez o dele Ele recuperou a mira Tu viu ali Matou o cara Calma aí Ó Só bracinho Só bracinho On the way Ah Yeah Opa Henrique Pegou um Pegou outro Henrique Meu Deus do céu Essas situações Esses caras Eles brilham muito Ó Pegou Pegou o C4 Pegou o C4 Mas tem 50 segundos Henrique É O Bucelva Bucelva Calma 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 Ah Mas tu tá se excedendo Sim Também Como é que não vai 9 a 12 Pessoal Round A Round Round A Round Deixa eu arrumar Aí Arrumei minha câmera Aqui Legal Os cara Tocaram Tocaram a gaeta Gastaram Porque a gaeta Naquele cimento Lá Não tem Ninguém Ó Essa Motove do Phelps Caiu na Small Nossa Queimou Eles estão Indo pra B Eles estão Aqui Tomou Uma flecha O Vini Ai Meu Nossa Senhora Nossa Senhora O DC Estou no meio Mas os caras Estão tudo Na B Aqui Aqui endureceu Tá Phelps Phelps No Way Tentou Dá Calma 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 Aqui Aqui É Pessoal Mas tá Aí Time De Guerreiro Time De Guerreiro Então Lembrando Imperial Não está Eliminada Tá Pessoal Não está Eliminada Aqui A gente tem Que manter A calma F Total Imperial Vai jogar Ainda Tá Pessoal Deixa eu Ver Aqui Bom Vamos Ver Aqui Imperial Vai jogar Contra Quem Né Próximo Próximo Imperial Vai Deixa Acho Que Não Mas Ninguém Ó A Fúria Tá 2-2 Imperial Também Tá Pessoal Ah Mas Tu Ah Mas Tu Perdeu Teus 20 reais Tu apostou Ah Perdi Mas Eu fiz O meu Nossa 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 É capaz De cair Confronto Entre brasileiro Pessoal Pra disputar Quem é que vai Pro Legends Ou vai ser Eliminado Será que já tem Onde é que fica Isso aqui Ah É Deixa eu ver Aqui Ó Vamos ver É Opa Então Então Aqui Quem ganhou Eternal Aqui tá certo Aqui Aqui já tá certo Então Imperial Nossa Imperial Contra Gamer Legion Gamer Legion Legacy Contra The Mongols Olha aí Ó E Fúria Contra Sal Cara Olha O jogo Mais difícil Aqui vai ser O da Imperial Hein Infelizmente O jogo Mais difícil Aí vai ser O da Imperial É o Bida Liderblusa É o Bida O Bida O Fer O FNX E a A Nive O pessoal Aí na Na Batboom Aí né Inclusive Pessoal Se quiser Aqui ó Entra em Vitorzão.com Tem nosso sorteio E tem o Né Tem cupom Aqui ó Vitorzão Será que eu usei Meu cupom Cara Olha aí ó Puxa vida Ó Se quiser Né Fazer aposta Que nem eu E perder Também Nice Aí tu estuda Melhor o CS E daí tu faz a tua aposta Né Ah Então tá aí pessoal Amanhã tem mais Tá Amanhã tem mais Não sei os horários ainda Porque não saiu Mas amanhã tem mais Amanhã vai ter confronto Nossa A Penta 3.1 Cara Que nice Que nice Então amanhã A gente vai ver O que a gente vai conseguir transmitir Muito obrigado Viu pessoal Por todo mundo aí Que assistiu Né Muito obrigado Puxa vida Minha câmera Tá sem o O bagulho aqui Pera aí Deixa eu botar aqui ó Aí ó Nice Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu Deixa eu fazer minha desintrodução Aqui Como sempre né Deixa eu ver se tá funcionando Aqui ó Deixa eu botar aqui O áudio aqui Do Chrome Aí ó Nice Pô mais um joguinho Muito nice Né pessoal É Imperial infelizmente perdeu Mas tá 2-2 Fúria também tá 2-2 Elas jogam amanhã Legacy 3 times brasileiro Nenhum vão se enfrentar E amanhã A gente vai ter a decisão De muita coisa Até mais E amanhã E amanhã E amanhã